Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais histórica do que a minha, do que a sua. Exato, hoje é história pura. História pura? História pura. O que você sabe de história, cara? Quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Isso. Quem descobriu a América? A América foi... Agora eu esqueci. Ô, louco! Deu um branco. Sério mesmo, cara? Deu branco, hein? Mas vou dizer que ninguém descobriu, porque os índios já tinham... É, já estavam aqui, né? E descobriu. Os caras iam falar, como assim descobriu, velho? Nós estamos aqui. Estava aqui, né, meu? O cara passou, ai, descobri. É. Não é assim, né? Vamos falar disso e de muito mais coisa. Ô, Leni, como que o pessoal vai participar com perguntas aí? Ó, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom, galera? Vocês podem mandar um superchat pra gente, aí, com pergunta ou com comentário. Eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo. Exato. Ativa o sininho lá, que é muito importante pra você receber as notificações aí de quando a gente solta os vídeos, das novidades aí e tudo mais. E bora lá, porque... dando uma jujuba e... Exato. E é isso aí. É das nossas. Totalmente. Lili, obrigado demais por ter vindo, mas tem um problema que não sei se te avisaram, eu sou um cara interesseiro. Eu já sou. Eu não recebo, eu não dou presente pros convidados, eu recebo presentes. E eu porque você trouxe um presente inútil pra mim? Então... Pro meu cenário? Eu vou falar uma coisa pra você aqui, pro seu cenário. Pode ser inútil... Mas é lindo, hein? Algumas pessoas. É. Mas, pra historiador é bem útil lupa, hein? É uma lupa e tá bonitona, olha só. Olha lá, sobretudo eu adoro olhar imagens. Eu também. Imagem do poder e quando você aumenta as imagens, você vê coisas... Você vê as imperfeições, né? E você vê coisas que o fotógrafo não queria que você visse e que você repara. É. É uma metáfora pro teu trabalho, a lupa, é você pegar uma cena, um trecho da história e você colocar uma lupa, é isso? Exato. Pra mim, a lupa tem essa importância, né? Porque eu acho que muitas vezes, Vilela, as grandes estruturas... Deixa eu colocar a lupa um pouquinho pra cá. Desculpa. O que é isso? Grandes estruturas a gente percebe nos detalhes. É. Então, às vezes, você tem uma foto que ninguém vê. Hoje, por exemplo, eu coloquei no Instagram uma foto do mandante do crime, da pessoa que mandou assassinar o Bruno, o indianista... Lembra? O indigenista Bruno e o jornalista Dom Filipe. Sim. O sujeito se chama Colômbia. Colômbia. É que já é um nome, um apelido bastante interessante pra gente pensar. Um detalhe importante. E ele apareceu com uma camiseta, com a famosa frase de Just Do It, né? Faça isso. Da Nike, talvez? Da Nike. Mas que colocada fora do contexto... Nossa! É. Tem outra conotação. Ó. Faça isso. O que é que ele fez? Ele praticava pesca ilegal em reservas indígenas. Certo. E Just Do It. Fez isso. Fez isso. Ou seja, assassinou quem tava incomodando. Então, às vezes, é um pequeno detalhezinho que a gente amplia muito e vê outras coisas, né? É. Mas pra olhar pra história, é... Por exemplo, eu acho que é muito difícil a gente analisar o momento que a gente tá vivendo agora, porque a gente não tem um distanciamento de historiador que tá olhando pra Grécia Antiga, pra descobrimento do Brasil, né? Porque tá acontecendo tanta coisa que vai ser estudada no futuro. Essa invasão, essa tentativa... Do 8 de janeiro. É. Imagina. Isso daí vai estar nos livros de história. Você vai ver criança estudando isso. E a gente viveu isso. Só que é tão difícil. Você estando no olho do furacão entender todo o contexto, né? A gente nem sabe quem financiou isso. Não sabe se vai chegar um dia a mais respostas. Se o governo soube de alguma coisa e não fez nada. Tem tanta coisa que tá se encaminhando. Como a gente faz pra entender o presente, olhando pro passado e sabendo que no futuro isso pode mudar? É preocupante também, né? É. Bom, todo historiador tem problema com o presente. É, né? A gente prefere sempre analisar um processo que se encerrou. Porque é exatamente o que você tá contando. Quando o processo se fecha, você fala, agora eu já sei tudo. Sei quem mandou, sei quem obedeceu. Segunda Guerra Mundial, ok. Entendeu. Teve começo, teve fim, não sei o que e tal. Dá pra analisar, né? É, mas... Agora, a Guerra da Ucrânia tá difícil ainda. Tá difícil, mas eu acho que a gente pode olhar o presente. Sabe por quê? Eu sempre... Não sei o que você acha, mas eu penso que o nosso presente tá cheio de passado. Com certeza. Ele é reflexo de um monte de coisa, né? Nada acontece. Ah, aquela invasão aconteceu naquele dia. Não. É uma sequência de dominós que foram caindo, não é? Então, a gente fica pensando assim, ah, história só estuda o que muda. Não é verdade. História estuda também o que repete. E a gente tem muitas estruturas que repetem. Você citou... São cíclicas. É, 8 de janeiro. Certo. É uma amostra do nosso autoritarismo. E também ecoa com a invasão do Capitólio. Ecoa, mas com uma diferença muito importante. Aqui já está provado que houve uma relação muito forte com as Forças Armadas. Exato. E lá não. Lá não. Lá foi repelido. Lá não. As Forças Armadas entraram lá pra repelir. Isso faz uma diferença muito grande. Como se faz? E mais, as Forças Armadas tem uma história histórica. Isso tem um passado pra gente pensar. Não é? Desde a Guerra do Paraguai. Pega o golpe da República de 1889. O exército deu um golpe em cima dos civis que achavam que estavam dando um golpe na monarquia. Pega 30. Pega 64. Então, quando você está analisando o presente, você não está esquecendo de tudo isso. Não. Você tem que pensar por que é que nós construímos essa ideia de que as Forças Armadas, que têm uma importância muito grande, são uma espécie de poder moderador da democracia. Não são. São fiel da balança da democracia. Não são. As Forças Armadas têm um papel muito importante na nossa segurança, manter os espaços, manter a ordem. Mas elas são um poder neutro. Elas têm que obedecer o executivo. E o que a gente está vendo é um movimento em que as Forças Armadas estão ganhando um lugar na nossa política. Uma independência perigosa. Muito. Durante o governo passado, o ministério que foi montado foi o maior ministério militar. Mais do que durante a ditadura militar. É mesmo? Mais? E foram distribuídos postos para 6 mil militares entraram em postos da sociedade civil. Então, o que a gente tem que pensar? Na longa duração, na cauda longa. Quais são as consequências disso? O que significa politizar as Forças Armadas dessa maneira? Tem consequência. Então, é claro que a história, você está coberto de razão, essa história do 8 de janeiro, ainda nós vamos descobrir muitas coisas. Mas a gente já descobriu muita coisa. É mesmo? Também. O que, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, é esse conluio com as Forças Armadas. Segundo lugar... E que ainda não foi resolvido, né? Não. De maneira nenhuma. Ainda é um problema, é um pepino para o Lula... É uma questão muito forte. Porque você também não pode governar sem. Exato. E como é que você faz? E como é que você pune os culpados? Porque também a sociedade brasileira, não sei o que você acha, mas eu acho que um dos nossos grandes problemas é a amnistia. Claro. É a falta de punição. A gente não pode amnistar. É a certeza ou quase certeza de que... Da impunidade. Da impunidade. Ou vai demorar ou vai ser impune. Ou eu saio ou eu vou ser julgado, mas não vai muito longe. Ele olha para o prêmio, vale a pena porque o que ele pode pagar é muito pouco ou não vai acontecer. Ou não vai custar nada. Não vai custar nada. Então eu vou arriscar. Exato. A gente tem que parar com isso. A gente tem que fazer o Estado cumprir, não inventar, mas cumprir com a Constituição. Ou seja, atos golpistas são atos que são punidos pela lei. Não tem outro nome. Não tem como amenizar isso. Não, não tem. Não tem. E também a destruição. Eu estive lá, até fiz um vídeo sobre isso. Depois? Depois. E aí? É inacreditável. Triste, né? E para quê? O relógio lá. O relógio. Passou por tanta coisa e... Destruído. Destruído. Destruído, não tem jeito. Tem uma obra do Krasberg, que é um artista muito bacana, que mexe com a questão da natureza. Então ele traz raízes. Eles quebraram as raízes. Uma parte foi encontrada no outro canto. Chutaram elevador. Sabe? Você vê os chutes. Inundaram todo o chão. Essa é uma propriedade pública, né? Então eles estão acabando com o bem público. E a gente sabe que, infelizmente, e isso a história ajuda também. Um outro aspecto que você que está me lembrando. Quando surgem governos autoritários, quem sofre antes são os artistas. E as obras de arte. Sempre. O Hitler, no caso dele, ele era um artista frustrado. Não sei se isso é lenda ou é verdade. É verdade. Mal artista, né? Que nem eu que desenhei aqui, enfim, um artista. É que ela fez... Aliás, traga um cogumelo que ela fez aqui, né? Que a gente tem a parede da fama que ela fez. Foi aqui pra combinar com o ambiente. Mas você não tem obrigação de ser uma desenhista. No caso dele, ele também... Ele tinha um ranço, uma coisa com os artistas e... Total, porque... Porque ele chegou na França, mas ele... Olha que beleza, que obra de arte, que coisa. Olha aqui. Põe no lápis certo, né? Não, não, aqui, ó. Não, não, tá certinho. Se enchendo, tá te incomodando. Olha que arte, né? Aqui. Combinou. Ornou, como se dizia. Então, no caso do Hitler, ele entra no poder depois de um período de grande avanço na cultura, que foi a República de Weimar. Isso também a história nos ensina. Muitas vezes momentos de muita democracia e muitos experimentos democráticos, sempre no plural, porque são muitos, acabam com momentos de autoritarismo. Nossa. Então, o que Hitler faz? Por que o pessoal se cansa de tanta democracia e tanta... Não, é que tem gente sempre que acha que tá saindo lesado. Que você inclui muita gente. Ah, eu quero voltar o que era antes. Pra ter os meus direitos. É o lance do reacionarismo, né? Isso é perfeito. É o reacionarismo. Quero voltar o que era. São as pessoas retrógradas. Então, sempre tem um ataque à arte. Por quê? Porque ela é libertadora? Porque a arte sempre é o sinaleiro, né? É o que afronta, né? É. Tem um crítico de arte, Mário Pedrosa, tem uma frase que eu adoro, e ele viveu na época da ditadura militar. Em tempos de crise, fique próximo ou próxima de um artista. Porque eles têm essas antenas pra ver quais são as novas demandas, quais são os novos direitos. E o que acontece? Eles sofrem. Tanto que o Hitler chamou esses artistas, o Paul Klee agora, que é um artista super festejado, só pra ficarmos com um exemplo, como arte degenerada. E fez uma exposição de arte degenerada. E depois proibiu. E colocou no lugar aquela arte super patriótica, super ideológica, que é tudo que a gente não quer. Porque a arte tem que libertar, não tem que devolver aquilo que a gente já imagina. Exato. Então a gente consegue ver várias coisas do passado sempre impregnando o presente. Isso é uma coisa que eu concordo demais. Mas o trabalho do historiador também é tentar prever o futuro baseado nas experiências do passado ou não? Olha, a gente sempre tenta, né? Mas eu brinco que se a humanidade aprendesse... A gente não tinha guerra agora, não tinha fome, não tinha genocídio. Olha tudo que nós estamos passando. A gente tá vivendo umas coisas que eu achei que eram página virada. Guerra numa proporção dessa da Ucrânia, eu sinceramente acreditei que não ia mais ter. Isso que a gente tá vendo que aconteceu em janeiro, eu também achei que não ia ter. Cara, a ascensão de grupos neonazistas, tem certas coisas que a gente acha. Então, tem dados sobre isso e tá crescendo mesmo? Muito. Ou essa sensação que a gente tem é só uma sensação? Não. Primeira coisa que eu ia te dizer aqui, pelo menos é a minha opinião, queria ouvir a sua. A gente fala muito na guerra da Ucrânia e tem que falar. É. Mas é impressionante como a gente não dá a mesma atenção pras guerras que acontecem na África. Ainda tá tendo muita coisa lá? Toda hora. É mesmo? As guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, as guerras entre Israel e a Palestina. Ah, sim. Essas que a gente até tá anestesiado porque elas duram e ficam lá. Tem um ataque aqui e eles respondem. Tem um ataque ali. Ou a gente tá anestesiado porque não é com pessoas brancas. Certo. Ou seja, nós brancos, nós que somos da branquitude, nós tendemos a ter mais dor e afeto por aqueles que são brancos. Então a gente vê uma pessoa da Ucrânia, uma criança loira, uma mulher... Faz sentido. Ok, eu tô dizendo aqui que a gente não tem que sofrer pra Ucrânia? Não. Eu fiz um vídeo falando, resiste a Ucrânia, né? Vamos lá, vamos... Mas o que me impressiona, e não só a mim, é como a gente não... O olho que vê é o órgão da tradição, né? O órgão da cultura. A gente não consegue ver tudo. Claro. E a gente não consegue dar a importância que tem numa guerra... A Palestina tá sofrendo há quanto tempo, né? O Oriente Médio. África. A gente fecha um olho pra África há quanto tempo. A África que tá rolando lá agora ainda tem muito conflito, muita... Muito conflito. Por exemplo, a gente não sabe nada da África com a Covid. Nada? Não, porque é como se a gente... Quantas pessoas morreram, como foi... Eu não sei, realmente não chegou aqui. É, a gente tem essa imagem que o jornal... E a África também, vamos falar que a África, quando a gente fala África... Áfricas. Que África, né? África. África, a parte de Egito, Marrocos... Exatamente. Tem a parte do Saara, tem a parte do Sul, tem a África do Sul. O litoral, a parte portuguesa. É, mas a gente sabe muito pouco. A gente sabe nada. Então a gente não percebe que a nossa forma de... Nós fomos criados como uma geração dos jornais, né? Então a gente, pelo menos a minha, eu sou mais velha que você. Eu também. A gente tem aquela ilusão que o jornal nos informa tudo. E aquela coisa meio... Está tudo acontecendo agora, né? E que é uma ilusão. Porque o jornal lembra e esquece... Eu acho que esquece mais do que lembra. E isso é um exemplo. A gente sabe de partes do mundo, né? Nós somos informados, sobretudo, pela Europa. Europa Central. E pelos Estados Unidos. Nós temos os vizinhos do Caribe. O que a gente sabe que está acontecendo no Caribe? Né? Quer dizer... Está acontecendo muita coisa na Nicarágua. Acontecendo muita coisa em vários... Venezuela, Colômbia. Eu estive em Cuba. É uma realidade que a maioria dos pessoas não faz ideia do que seja. E neonazismo que você também chamou a atenção. Então, como que está? É impressionante. No Brasil, o crescimento do neonazismo durante os quatro anos que passaram... Qual é a lógica de uma coisa que é reconhecidamente do mal? Uma das piores coisas que aconteceu junto com a escravidão humana. Qual é a... Por que alguém se atrairia de novo por esse discurso? Ou mudou o discurso? Olha, eu sempre digo que alguém está ganhando. Quem? Ou seja, quem está ganhando? Esses grupos supremacistas brancos. Veja que isso está voltando muito. Eu, pelo menos, de novo, a minha geração. Hoje estou aqui me envelhecendo muito. Mas eu sempre acreditei que a democracia era o fim do túnel. Chegamos à democracia. Chegou e não tem retorno. Não tem retorno. Porque até que inventem um regime melhor, esse é o regime mais inclusivo, mais direitos. Mas o que está acontecendo agora, desde 2016? Não só no Brasil. Em uma série de países, dirigentes homens, são sempre homens, começaram a retomar esse discurso supremacista, autoritário, populista digital. O que é tipo, nós somos os reais donos dessa terra e os invasores, o pessoal de fora, é isso? É mais ou menos isso. Porque é tipo assim, nós é que temos direitos. Esses negros, indígenas, mulheres, hispânicos, orientais, estão invadindo, estão acabando com os meus direitos. É culpar o outro pelo que está acontecendo. Culpar o outro por uma falência do próprio sistema que você tem que lidar com ela. Exato. É fácil jogar a culpa no outro. E aí crescem os movimentos autoritários. E tem pesquisas que mostram que, ainda mais em países bastante iletrados e desiguais, como é o caso do Brasil, que a desigualdade é uma das nossas grandes marcas, esses regimes autoritários proliferam muito mais. Porque essas pessoas não... Você já viu alguém querer dizer, não quero ganhar o jogo? Não, não, não. Para com isso aqui, não quero mais. Cada vez menos. As pessoas querem continuar naquela história. Então, não querem que altere nada. Isso tem a ver com autoritarismo ou com populismo? Duas coisas. Porque populismo também eu acho perigosíssimo. Super. Vamos lá. Populismo. Populismo é mais conhecido por aquele regime dos anos 60, na América do Sul e tudo mais. O paizão. O paizão, que vai lá e fala em nome do povo. Torna questões muito complexas e muito fáceis. Estão aqueles discursos emotivos. E o líder carismático. A gente tem uma novidade no nosso populismo. Venezuela era bem isso, né? Era bem isso. Bem isso. Agora a gente tem uma novidade. Qual? Vamos falar do Trump. Tá. Vou falar de algumas novidades. O Trump é um populista digital. Exato. Jair Bolsonaro era um populista digital. Também, é. E é impressionante porque... É uma nova vertente. É uma nova vertente. No Brasil foi a primeira vez que um presidente ganha por causa das mídias. Não tinha isso. É verdade. O cara ganhava no debate. E o Trump também. O Trump igual. E tem um outro modelo que, na minha opinião, o nosso ex-presidente se inspirou nos dois. É o Orbán na Hungria. Qual que é o modelo da Hungria? Eu não sei. É um modelo ultra-autoritário que ele dá golpe todo dia. Ou seja, ele vai dando golpe no judiciário. Ele vai testando os limites, é isso? Vai tomando tudo. É? Ele toma o judiciário. Ele toma o legislativo. Quando você percebe, você está numa ditadura. Antes de ditadura era assim, né? Tanto que a gente guarda aquela imagem, tanque na rua, soldados no chão. Tem um dia que é marcado pela tomada do poder. Hoje em dia não é mais assim. É uma coisa gradativa. É gradativa. Vai dando golpe todo dia. Entendi. E você naturaliza os golpes. É a história do saco na frigideira, né? Sabe aquela história? Não sei. Me conta essa. Se você colocar ele numa água fervendo, ele salta de lá e não morre. Mas se você deixar lá numa água e for esquentando aos poucos, ele não percebe que aquela água está esquentando e esquentando até que ele morre. Porque foi gradativo o negócio. Exatamente. É perfeito. Você vai dando golpe. O cotidiano o que é que faz com a gente? Ele naturaliza tudo. Claro. Você acha tudo natural, você acha tudo... E você vai ficando cansado também, né? Fica esgotado. Esgotado. Mas e essa relação de populismo e autoritarismo? Onde entra o... Então, em geral, os líderes populistas são líderes autoritários. É meio intrínseco. Lembra que você falou o paizão? Você tem toda a razão. O que é o paizão? É quando você... Deixa que eu decido pra você. Eu decido. E também não precisa de partido, não. Porque eles estragam tudo. Também não precisa de juiz. Todo mundo está comigo, né? Pra que eleição também? Deixa que eu resolvo. Eu sou grande pai. E aquela imagem do pai, que é severo com quem age contra ele. É, também. E bondoso com seus aliados. Isso é o modelo do autoritarismo. Só que transvestido dá essa coisa simpática. Mas se você pensar... A gente falou do Hitler. Ele era um grande populista autoritário. Com certeza, com certeza. Ele falava pra massa. Se ele não fosse populista, ele não conseguiria convencer as pessoas de fazer aqueles absurdos. Não. Mas aí é importante. Por que que eu falei do populismo e do autoritarismo e essa visão do pai? Aí vamos olhar pro nosso passado. A história do Brasil. Porque eu queria entender. A gente estuda muito pouco a nossa história. Eu, pelo menos, na minha geração. Assim, 70. Então, eu queria entender qual é essa base, esse caldeirão que foi formado o Brasil pra gente chegar onde a gente chegou. Que a gente teve várias coisas muito diferentes dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente teve um império. E, de repente, o império veio pra cá. E essa figura de, não, o Dom Pedro, deixa comigo. Isso parece que reflete isso. Qual são as relações desse passado? Essa construção do país que a gente tem. Se você pudesse voltar lá no tempo e tentar pincelar como que a gente chegou onde a gente chegou. Então, vamos lá. Até o lance da escradidão também, que a gente teve o maior número de escravos, né, cara. E depois esse pessoal, de repente, tem que ser inserido. E até hoje a gente tem esses problemas dessa não inserção. Do racismo estrutural. Do racismo estrutural. A gente tem que estar com cotas, com outras coisas. Mas eu percebo que nunca vai ser o suficiente. Porque foi um estrago muito grande, né. Então, vamos lá. Você já falou, já me deu todo o caminho. Então, vamos lá. O Brasil foi uma colônia. Os portugueses chegam aqui, tem os indígenas. E aí? Foi um acordo? Foi violento? Nós contamos pra nós mesmos essa ideia de um país tropical, pacífico. Troca de presentes. Foi um país ultraviolento. Os números mais bonzinhos, otimistas, falam de 73% de perecimento, de morte mesmo, dos indígenas que moravam na costa, no litoral. Não fazia ideia. Os números mais realistas falam em 93%. Doenças e matança? Doenças e matança. Primeiro, houve uma guerra biológica. Parece que nas Áfricas ocorreu o contrário. Muitas vezes os colonizadores morriam por conta de vírus, de tipo de endemias que eram domésticas. Domésticas e que eles não tinham anticorpos. Aqui ocorreu o contrário. Os indígenas morriam de um resfriado. Nunca tinham entrado em contato, morriam. Mas morreram também por matanças, para aqueles que resistiram. Puta de terra. E escravização. O caminho dos indígenas, e a gente está vendo isso atualmente com os Yanomamis, sempre foi o mesmo. Ou a culturação. A culturação é um nome bonzinho para falar de assassinato cultural. A culturação, o pessoal acha, que é quando uma cultura se adapta a outra cultura. Na prática... É o que os romanos faziam? É, mas na prática você produz um exército proletário, subjugado. Porque você tira as pessoas do seu ambiente, da sua cultura, lá onde eles produzem a sua riqueza, e os transforma em trabalhadores fora dos seus lares, fora da sua cultura, fora da sua situação. Nós vimos agora o que aconteceu com os Yanomamis. O que foi isso? Jair Bolsonaro falava de alculturação. Eu não chamo de aculturação. Eu chamo de um processo de genocídio. Porque você entrega as reservas para garimpeiros ilegais, para pescadores ilegais, para grileiros, madeireiros. O que acontece? Some a caça, some a pesca, sem veneno os rios com mercúrio. E aí você diz, não, essas pessoas têm que sobreviver sozinhas. Como? Como assim? Então, veja, isso é aculturação para mim. Entendi. E o outro lado era ou aculturação, ou o que eles chamavam de guerra santa, que eu chamo também de genocídio. Então, veja de novo o passado no nosso presente. Outro elemento fundamental é a escravidão. Nós fomos colonizados por uma metrópole, Portugal, que não tinha... Era um país pequenininho, com uma população diminuta. Eles não tinham noção do território que eles chegaram. Tanto que as capitanias hereditárias, você lembra disso na escola? Eram faixas absurdas. E não, e o próprio tratado de Tordesilhas era um tratado que era muito aqui, né? Depois foi arrastado, o Brasil foi arrastado total para... Eles não tinham noção. É, não tinham noção. Não tinham noção. Então, nós fomos criados na base da grande propriedade monocultora, ou seja, um produto só, para o produto que interessava para quem? Para Portugal, para a metrópole. Por isso que nós fomos uma colônia de exploração. Por isso que tem essa expressão, fazer a América. O que era fazer a América? Você vinha aqui, fazia uma grande e voltava. Nos Estados Unidos foi diferente? Foi diferente, porque lá, como o clima era... Duas coisas. O clima era o mesmo, o clima temperado, vamos lá no mapa. Que é horizontal, né? O país. Então, já não tinha essa possibilidade de oferecer produtos diferentes da metrópole. Eram os mesmos produtos. E, por outro lado, você teve uma população que foi perseguida na Inglaterra e que foi para os Estados Unidos para morar, por conta das guerras de religião. Foi diferente. Eles foram para se aceitar. Eles se sentiam... Iam ficar. Aqui, não. Mesmo assim, teve escravidão. Mas qual é... Aí é o terceiro elemento. Como é que você vai trabalhar nessa terra... Se não tem gente. Se não tem gente. Aí é a África. As Áfricas. Primeiro indígena. Primeiro indígena. Não deu certo. Não é verdade que os indígenas não foram escravizados. Foram escravizados, segundo... Chegaram a ser... Ups, total. Indígenas conviveram com africanos. Porque os africanos começaram a chegar aqui em 1530. E o Brasil foi o país que mais raptou. Porque foram raptos mesmo. Sequestrou, o que você quiser chamar. Africanos e africanas. Para você ter uma ideia... Eles eram caçados e presos. Muitos motivos. Eram caçados, presos. Eram promovidas uma série de guerras entre eles. Tem esse papo que todo mundo fala. Ah, mas tinha escravidão na África. Tinha. Como tinha escravidão na Europa também. Só que não essa escravidão mercantil. Ou seja, os escravizados viravam coisas. Viravam produtos. Então eles podiam ser. Não era como? Antes era uma coisa assim. Você tinha... Perdeu a guerra? Perdeu a luta? Você perdeu a luta, você vai ficar tantos anos comigo. Entendi. Você vai pagar a sua dívida. Era uma espécie de prisioneiro de guerra. Aqui não, né? Você podia alugar. Você podia penhorar. Você poderia vender. Você podia fazer qualquer coisa com o seu escravizado. E dos 12 milhões de africanos que saíram da África forçadamente, 10 milhões chegaram com vida. E esses números ainda estão crescendo de saída. E desses 10 milhões, 4,8 ficaram no Brasil. Quase metade. E o resto? O resto foi para os Estados Unidos. Ah, tá. O resto é Cuba. Agora, outra especificidade do Brasil. A gente teve... Nós tivemos escravizados e escravizados em todo o território. Diferentes dos Estados Unidos, que teve no sul. Mais ao sul, por causa das plantations. E isso criou uma cultura da desigualdade. Então, outra consequência para o presente. Claro. Eu não vou dizer que o racismo estrutural, que é uma marca do Brasil, porque a gente não vai ter democracia se nós continuarmos tão racistas assim, seja só um legado da escravidão. Porque a gente está reconstruindo o racismo. Não é um legado da... Mas é um legado. Quer dizer que não é só, não é apenas. Mas é um legado forte. Ninguém passa por isso à toa. Então, eu estou te dando vários exemplos de como o nosso presente é muito vinculado ao passado. Então, por isso que eu acho que a história é tão importante. Porque a história... Claro que é. Nossa. Ela dá um lembrete. Fala, se a gente não resolve nada, a gente não prevê nada. Eu não estou no mercado financeiro. Exato. Mas a gente pode iluminar essa... Dá um lembrete, né? Fala, gente, por aí não, né? E essa parte do império? Como que foi o império aqui no Brasil? Bom, vamos falar. É. Olha, Guilherme, eu acho que você devia tomar isso como campanha. Nós não celebramos bem, no ano passado, os nossos 200 anos de independência. Por quê? Porque a história que a gente contou foi essa história super tradicional. Que um belo dia... Então, eu vou te contar a história que eu aprendi. Conta lá. Aí você conta o que é a verdade. Vamos lá, Leni, me ajuda. É... Um belo dia, Dom Pedro, em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga. Veio o cavalgão. Putinho, né? Falou, você quer saber uma coisa? Eu vou declarar a independência do Brasil. Levantou a espada e falou o quê? Independência ou morte. E todo mundo aplaudiu. E foi... Ganhou likes, ganhou seguidores. Exatamente. Ultrapopular. Ultrapopular, exato. A plaquinha chegou pra ele lá. É, a plaquinha chegou de mil inscritos. De mil inscritos. E aí... E vivemos felizes para sempre, né? Exato. Exato. Tá, o que que é a... Então, pra vocês, Leni e Vilela, essa independência foi como pacífica? Pacífica, de boa. Todo mundo tava querendo isso. Ele só foi um cara que pegou o anseio da população e transformou isso. Organizou isso aí, né? É. Não foi assim? Não foi assim, gente. Então vamos agora. Vamos lá. Bom, 1822. Primeiro. Tá. 1822, aonde foi proclamada a independência? Você acha mesmo que foi lá as margens do rio Ipiranga? Não? Não. As margens do rio Ipiranga, o que fazia D. Pedro nas margens do Ipiranga, 7 de setembro de 1922, você sabe? Não. Ele voltava de uma viagem, ele veio pra São Paulo pra resolver um problema de umas rebeliões. O que que tava acontecendo na época? Qual era o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Portugal tava pressionando pra que D. João já tinha voltado, o pai. Pra que ele voltasse. D. João voltou. Tá. Por causa da... Da rebelião, que estoura uma rebelião lá em Portugal, chamada Rebelião Liberal do Porto. A gente aprende isso. É. Mas a rebelião era só liberal para os portugueses. Não era liberal pro Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil. Então pressionam, voltam, voltam a D. João e deixam aqui o seu filho. Veja que esse ditado que a gente fala tanto, quem foi pra Portugal perdeu o lugar, tá errado. Porque D. João foi pra Portugal e deixou o filho aqui pra garantir a lojinha. Bom, D. Pedro fica aqui. D. Pedro não era o filho mais velho. E ele de repente fica como... Ele era o representante da corte aqui. Ele gostou desse lugar. Ele tá com quantos anos? Vinte e poucos. Vinte e poucos anos. Vinte e quatro. É, bem novinho. Aí ele era essa pessoa romântica, cheio de casos de mulheres. Isso tudo é verdade. É. A esposa dele, que era demais a Leopoldina, era uma naturalista. Foi super importante pra independência. Morreu quase de desgosto, né? Mas a gente só conta disso se quiser. Bom, D. Vai pra São Paulo, porque em São Paulo morava a família do José Bonifácio. Todo mundo ouve falar dele. Né? O grande conselheiro. Os Andradas, que são da família do Bonifácio, eram muito poderosos em São Paulo. E D. Pedro vem aqui pra São Paulo pra resolver uma rebelião. No caminho, ele conhece essa que passou pra história como amante de D. Pedro, a Marquesa de Santos. Já ouviu falar dela? Sim. Bom, essa história de amante também já é um pouco da nossa história muito masculina, né? Por quê? Porque ela era uma pessoa também muito inteligente, que tava querendo resolver os problemas dela aqui em São Paulo e tudo mais. Teve um caso importante com D. Pedro. Bom, D. Pedro vai visitá-la. Tá. Tá voltando dessa visita. Primeira pergunta pra vocês. Fazendo caminho... É. Voltando de Santos pra Rio de Janeiro. Bom, quando ele recebe, ninguém sabe dessas cartas. Ele recebe uma comitiva dizendo, uma carta que é da própria esposa da Leopoldina, dizendo que Portugal tá pressionando demais, tá? Pra ele voltar. Pra ele voltar. Bom, você acha que ele ia estar com uma roupa toda bonitinha, oficial, vindo da casa da amante? Não, claro que não. Claro que não. Você acha que ele... Quanto mais despercebido ele passasse... Exato. Você acha que ele tava tão pertinho, tava tão cercado de guardas, se a viagem não era oficial? Eu imagino que te aguarda, mas não tanto, né? Não tanto, né? Vou te contar mais. Por que que ele tava perto do Riacho do Ipiranga? Por quê? Deixa eu ver. Aquela região do Santos... Não tem a ver, né? Tem a ver? Não. Já passado. Ele tava perto do Riacho do Ipiranga porque ele não estava bem das funções estomacais. É verdade. E dizem os documentos... A famosa carganeira. Dizem os documentos que ele tinha que apear-se. Esse é o termo bondoso. É mesmo? Bom, pra vocês terem ideia, em 1922 ninguém falava de São Paulo, as margens do Ipiranga. A independência ocorreu no Rio de Janeiro. Só se falava do Rio. Quem que criou essa versão? O próprio D. Pedro, em 1827. Por quê? Porque ele passava por um mau período e ele resolveu criar essa versão bacana da nossa independência. Mas como é que a gente formou o nosso imaginário sobre 1922? Quando você pensa em 1922, o que você lembra? Tem uma imagem, um quadro famoso. Exato. O quadro do Pedro Américo. Exato. Muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que também é imaginada. Você sabe quando foi feita essa tela? Não. 1888. Portanto... Portanto... Bem depois. Quanto tempo depois? 30 anos? Mais de 30. Muito mais. 22, 88, 64. É. Você vê que eu não sou bom no matemático. 66 anos depois. É. Encomenda de quem? Quem estava no poder em 88? Dom Pedro II. Portanto, essa era uma homenagem do filho para o pai. Heroica. Heroica. Então, o que eles fazem? Naquela região do Ipiranga, lembra da tela do Pedro Américo? Lembra. É muito forte essa imagem. Ele está montado num cavalo. O que chama atenção para você? Ah, e agora? Está em cima de um morro. É. Não tem morro naquela região. É um vale? É um vale. O artista falou, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ele escreveu isso. Ah, ele escreveu? Ele escreveu um livro em 88. Mas está dentro do trabalho de um artista realmente fazer isso daí, né? Claro. É isso que ele fala. Ele tem que engrandecer. Então, ele falou, não ia colocar Dom Pedro numa planície. Tem que colocar ele alto. Mas ainda, viagem longa não era feita num cavalo. Não? Nunca. Era feita em? Carruagem? Algum tipo de coisa? Não. Lombo de burro. Por quê? Porque o burro é que é um cavalo que aguenta. Ele aguenta? Longas distâncias. Ah, é? Só que Pedro Américo falou, não posso colocar ele em cima de um burro. E cadê o povo nessa tela? Cara, ele em cima de um burro. Está imaginando? Com uma roupa normal. Normal, sujo. Sujo. Está passando mal. Está passando mal. O que é real é o riacho do Ipiranga. E não tem povo. Não tem povo. Na tela, você lembra do lado esquerdo? Tem apenas o cara que leva o gado. Tem um bandeirante, essa figura aqui. Vê se acha a imagem para a gente, por favor. Aí a gente coloca aí para ela. Tem essa... Tem... Então, tem o cara... Um cara que está levando o gado, o boiadeiro, um bandeirante. E no alto, que ninguém vê, tem o povo. Bom, qual é a característica comum? Os três são não brancos. É? É isso eu não lembro. Olha depois. Vamos colocar a imagem. Nenhum deles participa da ação. O que eles estão fazendo? Espectadores. São espectadores. Que é a posição que a gente imagina que o povo deve ter. Assiste. É. Só assiste. Assiste e aplaude. Não interfere. Não interfere. E o mais incrível é que a figura do povo, que está lá no alto, é um carinha negro. Ele é negro. Descalço. Porque os escravizados eram sempre retratados descalços. E ele está andando, ele com um burro. Tá. E na direção oposta da independência. Eu estou te contando isso para mostrar como a independência foi sendo criada. Foi em 1922 que São Paulo, para comemorar os 100 anos, criou o Museu Paulista e associou a pintura. O Museu do Ipiranga. Você está falando? O Museu do Ipiranga. Associou a pintura com São Paulo. Para dizer, só podia ser em São Paulo. Por causa do protagonismo paulista. Então foi no Rio, na verdade. Foi mais um... E aí, em 1922, você tem um sequestro de São Paulo. Que quer transformar a independência em uma independência de São Paulo. São Paulo, o protagonista. E em 1975, o que é que faz plena ditadura militar? O que é que faz a ditadura militar? Transforma o 7 de setembro numa festa militar. E traz o corpo do D. Pedro. Que estava onde? O corpo do D. Pedro estava em Portugal, em Lisboa. Só o corpo, não o coração. A gente pode falar do coração, se você quiser. Nossa, que bizarro isso. Quer que aconteça? Quero, claro. Não sabia disso. O corpo de D. Pedro vem em 1975, por causa dos 150 anos da independência. O corpo chega no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Percorre todos os estados brasileiros. Chega no Museu do Ipiranga, no dia 7 de setembro. Só que com um problema. O corpo do D. Pedro era muito grande. Não coube na lápide. E ele ficou quatro anos em cima de uma mesa. Bom, enterraram o D. Pedro, certo? Essa história mórbida, que nós queremos o corpo, não é assim? Bom, o que aconteceu em 2022? Por isso que eu falei que não valeu. Qual foi a grande celebração que nós tivemos em 2022? A Semana da Arte Moderna? A Semana da Arte Moderna, mas para a independência. O que o governo Jair Bolsonaro fez? Trouxe o coração de D. Pedro. Cara, eu não sabia disso. Sabiam disso? Eu nem soube disso aí, não. Pega lá nas notícias. E trouxe emprestado. Como assim, trouxe? Ah, empresta o coração do D. Pedro assim? Foi. E o coração veio em formol. Você já ouviu falar dessa metáfora mantida em formol? Sim, claro. É exatamente como veio o coração. Olha a imagem aí. Essa é a imagem. Ah, é mais grandiosa do que eu imaginava. Ela é imensa. Imaginava menos cavalo. E todo mundo tem que ver. Lá atrás? O povo está lá atrás. Não dá nem para ver. Está vendo? Lá no fundo, a Serra do Mar, talvez. Exato. Ele faz essa guarda dos dragões da independência também. É tudo errado e ele sabe. Porque o artista Debré, o francês, só ia criar isso depois da independência. Então eles não podiam estar com esse uniforme. E ninguém estava a cavalo. Está aparecendo também o pessoal aí da live? Então você vê que a gente, nós nos imaginamos a partir de uma tela que é imaginada. Cadê o negro que você falou? Lá atrás ou aqui na frente? Vou mostrar aqui, tá bom? Não, ele está aqui. Não, mas e esses caras aqui? Esse aqui, esse é o boiadeiro. Tá. E esse é o bandeirante. Ah, entendi. Então a ideia é de que eles assistem. Tem uma casinha lá no fundo? Essa casinha, porque eles fazem uma casinha bandeirante também. Bandeirante esse que também estamos querendo recontar essa história. Incrível, né? Incrível. Mas o lance do coração... O coração. Então, veja que interessante. O coração de D. Pedro... Vou contar com quem conta uma história para dormir, né? O coração de D. Pedro estava no Cidade do Porto. Sabe por quê? Por quê? Porque D. Pedro saiu daqui como um monarca autoritário. Por quê? Porque ele acabou com os movimentos civis e impôs uma constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira constituição de 1824 foi outorgada, quer dizer, imposta. Então ele tinha essa peça de um rei autoritário. Só que ele vai para Portugal para garantir o reino dele para a filha, Dona Maria da Glória. E a cidade do Porto foi muito leal a D. Pedro, que lutou contra o seu irmão, D. Miguel. Mas ninguém vai me aguentar mais se eu ficar com tanto nome. Mas o que importa aqui é que lá no Porto, juro que não é brincadeira, eles disseram... D. Pedro disse, quando acabou a disputa entre ele e o irmão, e finalmente a filha dele estava no poder. D. Pedro falou, deixa o meu coração aqui no Porto, essa cidade que tanto me amparou. Figurativamente. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Cara, tem que tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Cara, não pode falar qualquer coisa. Eu já falei para a minha mulher que o meu coração é dela. Então. Quando eu morrer ela vai arrancar meu coração e vai colocar no formato. E mantém formou. Meu Deus. E o coração veio emprestado. Veio num avião. Foi um avião da FAB para pegar o avião. Nossa, que mórbido isso. A palavra é essa. O coração veio para cá. Foi recebido com honras de chefe de Estado. Juro para o seu, vocês podem pegar as notícias. Cara, eu nem vi nada disso. Essa foi a nossa celebração. Então eu prefiro que você fale muito mais da independência como a Beija-Flor agora. A Beija-Flor recriou a tela do Pedro Américo. Esse ano, a Beija-Flor. Que legal, não acompanha o carnaval. Vale a pena olhar, porque eles colocaram o carro alegórico dessa tela, é incrível, com o Dom Pedro lá no cavalo. Aí depois eles tiram o Dom Pedro. Quem fez o Dom Pedro aí? Vê se você acha aí. Eu lembro do filme, né? Quem que fazia o... O Tarcísio Meira e Glória Menezes. Nossa! Passava todo ano, né? Então, o filme foi criado quando? Ah, década de 70, 80? 75. 75? 150 anos da independência. Podiam fazer um filme melhor agora. Podiam melhorar. Em cima de toda essa parte histórica que já se sabe, né? Já se sabe. E mais, você sabe que o diretor, o Coimbra, do filme, Independência ou Morte, ele disse o seguinte, que ele tinha que copiar o cenário dessa tela. Desculpa, eu me mexo demais. Não, não, tranquilo. O professor fala muito e mexe. Que ele tinha que copiar o cenário dessa tela. Por quê? Porque senão ninguém ia achar que era a realidade. Então, é incrível como uma... Por isso que eu falei que uma pintura, a gente sempre fala que ela é consequência do nosso contexto. Não, não, não. Se você for ver até a Igreja Católica, imagina a força das imagens, das pinturas, desses grandes mestres do passado até hoje. Até hoje. Tipo, a descrição de anjo na Bíblia não tem nada a ver com o que é retratado. É uma figura... Já viu? Fizeram a representação de como seria um anjo mesmo, com não sei quantas asas, olhos e não sei o quê. É uma coisa até assustadora. Mas a gente fica com aquela ideia de anjo. Por que que anjo é branco e loiro? É. Já viu aquela representação de como seria Jesus mesmo? Não vi. Putz, é muito legal. O que você acha? Aí é... Ele mais moreno, cabelo preto e tal. E por que que a gente representa tudo em branco? Isso aí é uma forma da gente... Por isso que eu digo que a cultura, ela é que nem tatuagem. Mas, Lília, tudo que a gente for pensar tem um viés, né? Mesmo quando você tá tirando uma foto de um lugar, por que que você escolheu esse ângulo e não esse? Então sempre tem um viés. Por mais que eu tentei fazer isso mais... Tem um viés. Tem a sua história de vida, tem a sua bagagem, tem a sua forma de ver o mundo. Por que que você apontou a câmera pra cá e não pra cá? Por que você escolheu entrevistar essa pessoa ou aquela pessoa? Não é, hein? É, tem uma... Por isso que é bom você ver vários pontos de vista, né? Pra chegar mais próximo do que... É, porque você tem que contrastar essas verdades. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Seria... Olha a ideia desse. Pô, é legal ter os dois, né? Aquele de olho azul. É. Né? É. Noirinho e olha como... Né? Por que que a gente imagina assim? Por que que a gente imagina que... Não, por que que a gente... Você tem toda a razão. Não, não imagina assim. Mas por que que a gente imagina que no passado nós somos gregos? Você até falou, ah, fui ver os gregos. É. Por que? Porque é a idealização. Porque a nossa história... Esculturas. É toda branca e ocidental. Por que que a gente fala que a nossa modernidade... A gente sabe muito pouco também da... Porque tava acontecendo muita coisa no Oriente e a gente sabe muito pouco, né? Do Japão, China, Índia. Não sabe nada, né? E das nossas filosofias. Tudo bem, eu sou a favor de estudar a Grécia, eu sou... Mas sou a favor de estudar as Áfricas. Estudar o Oriente. Sobretudo as Áfricas, né? Porque esse Brasil, agora, 56,7% da nossa população é negra. Segundo o IBGE. Eu fiz o exame de DNA aí e apareceu também, pra caramba. E a gente continua se imaginando, né? Desse jeito. Não assim. É, esse outro nem tá tão bonitinho. Esse não tá. Aquela imagem que a gente tem, né? De liloirinho, de olho azul, mas é o contraste, né? É. O rosto fininho, né? Pega Adão e Eva. É a mesma coisa. Também a mesma coisa, né? É, então... E Adão e Eva, na teoria, os primeiros humanos vieram da África e subiram, né? Exatamente. Ficam subindo. Aquela do Eufrato, foram na hora pra cima e tal. Exatamente. Eu sei porque eu estive na Turquia agora, é aquela região toda, né? Turquia, como se chama lá embaixo? Turquia, Síria, toda aquela área lá, eles caminharam por ali, né? Os primeiros sapiens, né? É. E a gente faz questão de se imaginar desse jeito, como se... Mas o que a gente tá falando nisso? A gente tá falando isso dessa reconstrução da história. Que aconteceu também, imagino eu, na Inconfidência Mineira, não é? Essa figura dele parecer Cristo, né? A mesma coisa. O que aconteceu na República? Proclamada a República. Uma coisa que o segundo reinado de D. Pedro II fez muito bem... Mas só pra terminar a história, então, da Independência. Vamos. Tem todo esse contexto legal. Ah. E ele... Por que que ele toma essa decisão? Bom, por que que ele toma essa decisão? Tavam chamando ele pra voltar. Tem muitas interpretações. Se ele voltasse, o que que aconteceria com a gente? Bom, história do ser é danada de fazer, né? Porque a história do ser e isso acontece, a gente não sabe. Não sabe. Porque seria diferente. Gente, porque a gente sabe que... Isso é bem importante que você lembrou, porque... Que bom como você volta. Ah, pode deixar, pode deixar. Porque eu vou embora, né? Mas isso é bem importante porque quando o Brasil virou independente, é que a gente acha tudo normal. Assim que a gente aprende. Já é normal assim. Mas se a gente estranhar, nós viramos uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Concorda? Já era? O que que tinha? Tudo. Era doutrina moral. Só tinha toda... O processo de independência na América Latina gerou presidentes, repúblicas. Estados Unidos. Virou uma república. Mas aqui na América do Sul, o que que a gente já tinha? Ah, já nessa época você já tinha... Paraguai. Uruguai, Chile, todo mundo virando todo mundo república. Meio que foi incendiando todas as Américas. E o Brasil ficou nessa. Ficou nessa. Um pé lá, um pé aqui. Um gigante, um encrustado. Isso por que que aconteceu? Um, porque as elites não queriam interromper o tráfico negreiro. Tá. Então eles achavam que a figura central de um imperador no Rio ia evitar. É mesmo? É. Tanto que qual foi o primeiro lugar com quem o Brasil negociou a independência? Vai. Qual foi? Chuta. Não fala, peraí. Eu acho que eu já estudei isso. Putz, foi França? Não, Inglaterra. Não foi Inglaterra? Teoricamente as pessoas falam Inglaterra. Porque a Inglaterra fez a negociação. Mas não. Não? Imediatamente. Vai ser difícil. Angola. Por que? Justamente pra não interromper o tráfico. Ah, tá. Qual que era a ideia deles? A ideia das elites? As elites queriam manter a grande propriedade e manter o tráfico. Não queriam fazer uma revolução. Tipo, você pode proclamar a independência, a gente te apoia, mas... Mas você não mexe em nada. Não mexe nisso aqui. Porque nos outros países aconteceu uma revolução de fato. E o que as elites aqui não queriam? Não queriam uma revolução. Por que a gente olha pro mapa e vê o Brasil daquele tamanho e os outros países todos... É, todos fragmentados. Porque lá eram três vicerreinados pertencentes às Espanhas que se transformaram em uma dezena de países. Porque fizeram a revolução. Era isso que as elites não queriam. E achavam... Mas a gente ia se fragmentar também se tivesse revolução? Talvez. Porque a gente não tinha essa noção. Se você pensasse essa noção de brasileiros... Não tinha essa noção? Imagina. Se pertencimento, todo mundo é o mesmo... Não? Não tinha. Não tinha. Ia fragmentar tanto que a independência que a gente só lembra da independência sudestina. Porque a nossa história é muito sudestina. Total. Se você for pra Bahia, eles vão celebrar a independência agora, no dia 2 de julho. Por quê? O que aconteceu? Foi uma luta. E eles expulsaram os portugueses. E teve mortos. E teve heroínas mulheres. A Maria Filipe, a Maria Quitéria. Essa história a gente não conta. Não. Se você for pro Piauí, mais de 200 pessoas morreram na Batalha de Genipapo. Mas a gente fica contando essa história, como vocês disseram antes, pacífica, calma. Não é uma história do Brasil. E o Brasil teria se fragmentado todo. Isso a gente sabe. E desse jeito, eles mantiveram a escravidão, a grande propriedade agrícola. Então, o Dom Pedro... Agora o Dom Pedro. É, o Dom Pedro, ele meio que fez um acordo com a galera. Fez um acordo. Porque se ele voltasse pra Portugal, ele era o irmão... Não era o irmão mais velho. Ele não ia ter nada lá. Ele não ia ter nada. Entendi. E aqui... Ele era o cara. Ele era o cara. Então, ele ficou inflamado. Sabe? Chega a elite lá pra falar, olha, você é o cara. Precisamos de você. Dia do Fico. Fico. Aconteceu. Eles fizeram uma petição. Só que aconteceu na história, o que acontece em todos os lugares. Toda vez que as elites colocam alguém pra ser um boneco, um marionete, não dá certo. Claro que não. E Dom Pedro não quis ser. Ele começa a ter ideias próprias, é? Exatamente. Então, tinha uma pressão pra voltar. Eles sabiam que se voltasse o que ia acontecer, eles já tinham visto o que tinha acontecido com o pai. O pai foi pra lá, jurou a Constituição, virou uma espécie de subordinado da Revolução Liberal do povo. Aí ele fica. Vai ser o cara, como você diz. Ele chega a abafar algum tipo de revolta, de levante? Muitas, muitas. Vai ter focos de gente não concordando. Esse livro que eu escrevi junto com o Carlos Lima e Augusto Estum, que se chama O Sequestro da Independência. A gente mostra como logo depois da independência estouraram uma série de manifestações de pessoas livres, das camadas médias, que queriam que Dom Pedro jurasse a Constituição, mesmo antes. E eles focaram tudo. Tanto que eles tinham o apelido do açougue dos Bragança. Bragança era a família, né? O açougue era em relação a essa ideia de matança. Mataram, então, muita gente. Ah, mataram. Só que a gente não conta essa história. Então, por quê? Porque a história oficial, né? Que vai mudando, sabe? Isso que eu acho bacana. Eu acho que as escolas estão mudando muito. Mas a história oficial que a gente aprendeu, eu aprendi, depois você ainda aprendeu, você que é da geração 70, é essa história, você sobretudo, da época militar. Claro. E o que os militares contaram? Caminho suave, né? Caminho suave. Gradual, tranquilo, acordado, pacífico. Não foi nada disso, né? Como é que você mantém um país? Mas eu acho legal a gente estudar isso, porque eu não acho ruim, não. Acho legal ter contradições, ter revoltas, ter gente insatisfeita, porque senão fica... Ah, cara, fica uma história totalmente sem graça. Sem graça. Você sabe que não é verdade, né? Porque a gente vive agora e nada é pacífico, nada é... Todo mundo concorda. Ah, tá tudo bem. Mas pensa assim, como é que... O que é a escravidão? É um regime que supõe que uma pessoa... É dona da outra. É dona da outra. E essa pessoa, ela é desprovida de sentimentos, de vontades e tudo mais. Você rebaixa essa pessoa a um animal e um cachorro não tem vontade. Você faz o que quiser com ele. Assim como um ser humano que é escravo. Essa é a ideia. É, a ideia é essa. Só que são pessoas. Sim. Nem os animais se revoltam. Isso que eu não entendo. Como eles eram tantos e não conseguiram simplesmente falar... E aí, galera? Força bruta. Porque, olha, cada vez mais a gente estuda, existiram revoltas e rebeliões de escravizados o tempo todo. Para tudo quanto é lado no Brasil. Todos os lados. Todos os lados questionavam. Era a beira da guerra civil. Só que a história que fica para nós... A história é assim, né? Você lembra um pouquinho e esquece um montão. A história que fica para nós não conta essas lutas. Não conta a rebelião. Mesmo a abolição dos escravos. Quando a gente fala assim, a princesa Isabel deu a liberdade. Pergunto para você. Alguém pode dar algo que é inerente a cada um de nós? Claro que não. E outra coisa que não conta. As pessoas contam. Não, então os parlamentares fizeram a independência. Gente, o povo negro estava na rua. Revoltando, saindo das senzalas. Formando quilombos o tempo todo. Então, acho que a gente está vivendo um momento agora. Estava um processo que meio que... Putz, se a gente não fizer nada, isso vai escalar para uma coisa muito maior. Então, vamos dar essa liberdade. Perfeito. Foi isso mesmo? Perfeito. E vamos patrocinar. Foi o mal menor, assim. E vamos patrocinar. Como assim patrocinar? Ah, vamos dizer que nós é que demos. Ah, tá. Que é um pouco o modelo do racismo no Brasil. Qual que é a dificuldade? Não tem racismo bom. Claro que não. Todos são ruins. Mas o racismo no Brasil dificulta muito a tomada de consciência da população. Porque ele é... Não sei se abrando é a palavra certa, mas ele é diluído, né? Ele é sorrateiro. Sorrateiro e tal. Mesmo o caso da escravidão. A gente esteve aqui com o Chico, né? Com aquele caso que fez o podcast da Casa da Mulher Abandonada. Ah, ele veio aqui. E veio... Ferutos, né? Não, o podcast é maravilhoso. É. E aí você começa a entender que aquela mulher escravizava nos tempos de hoje, né? Tipo, aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Tinha uma pessoa... Uma pessoa era passada... Família, ó. Vocês estão casando? Leva essa pessoa pra trabalhar com vocês lá pros Estados Unidos. Leva aí. Que é uma forma de escravidão moderna. Ah, não. Ela pode sair de casa. Ela tem o salário dela. Mas não pode, né? Porque ela não sabia falar inglês. E aí começou... Ele falou que começou a ter gente pra caramba percebendo que a avó ficou nesse negócio, a prima, não sei o quê. É, porque a empregada doméstica foi uma das últimas PECs que passaram. É. E todo mundo tinha direito... Todo mundo no Brasil, a gente sabe que como demorou. Mas, enfim, as pessoas têm o direito, né? De seus direitos como trabalhadores. As únicas que não tinham eram empregadas domésticas. É verdade. Isso é uma extensão da escravidão. Assim como o elevador de serviço, não é verdade? É. Não é? Quer dizer, a gente sabe que o elevador... Lá fora tem elevador de serviço em outros países? Não tem, né? Não tem. Tô tentando lembrar isso. Tem elevador de carga, talvez, né? Só pra carga, mas de serviço não tem. É, porque a gente tem e a gente tem esses pequenos poderes, né? O porteiro que vai dizer... A gente não passou por aquela coisa dos Estados Unidos, que eu acho meio bizarro, né? Tipo, você vê aqueles filmes lá das mulheres da NASA, das mulheres negras, que tinha, elas tinham que andar porque eu tinha um banheiro pra elas. Não podia ir no mesmo banheiro, tinha ônibus, né? Assim, era... Lá era separado mesmo. E aqui o negócio não era muito separado, mas era, né? É, o Abdias Nascimento, ele chama muita atenção isso, a Lélia, a Gonzales, que são todos intelectuais negros, ele chama atenção com esse caráter, esse caráter do racismo brasileiro, que é um pouco sorrateiro, e impede que as pessoas tenham consciência. Porque no limite, vocês falam, não, mas não tem. Não tem apartheid na lei. Não tem lei. Não tem uma placa de zen. Porque tinha a placa lá no estado. É. Tinha a lei do... Do apartheid, né? E da segregação. Crow, lá, como chama? Jim Crow. Jim Crow, né? E você tinha estabelecido, mas aqui não tem. Era fácil a pessoa brigar com alguma coisa que estava na lei, né? Falando, não, isso a gente não concorda. Aqui você vai brigar como? Não, você pode realmente ir pra todo lugar. E a gente tem esses cânceres brancos, né? A gente tá acostumado a ir nos restaurantes, né? A gente, a gente que é encarapalhida, né? Mas, enfim. E não tá na lei, mas tá no costume. Então, isso é muito difícil. E tá na estrutura. Isso que é pior. Eu, como estudei em escola estadual, eu sofri menos isso, né? Então, eu convivia mais do que quem, por exemplo, estudou em escola particular, que não devia ter... Ver negro na sala de aula. Não via. Pra mim, era uma coisa natural. Jogar bola, estudar e tal. Porque eu era de São Bernardo e era escola estadual. Agora, quem cresceu em escola estadual pode, principalmente nos anos 80, 90, pode ter tido essa impressão de que... Assim, de passar muito tempo sem conviver com o negro, né? Não convive. Não convive. Não, fora em casa. E se você... Eu tenho muitos amigos, né? Estrangeiros negros que vêm pra cá e eles falam, gente, vocês vivem num apartheid inacreditável. O que que eles relatam? Ah, eles... Eles vêm do quê, por exemplo? Ah, eles... Por exemplo, essa realidade dos clubes paulistas, paulistanos. Sim. Os clubes paulistanos são o quê? É, eu nunca entrei em um clube desse, mas deve ter... Qualquer onde você vá. É? Não é? São cancros brancos. Você vai em determinados restaurantes. É, tem restaurante que... Tem restaurante que não admitem nem garçons negros. Então é um processo de... Assumidamente, não, né? Só não contratam, né? Bom, vamos falar nisso. Que a gente tem esse processo... Isso faz parte, né? Por exemplo, quando você vê o pedido de emprego. Ah, é boa aparência. O famoso boa aparência. Aí pode colocar qualquer coisa de boa aparência. Fala outra coisa. Tem que ter domínio do inglês. É. Né? Quer dizer, você já começa a estabelecer, sem dizer exatamente, empecilhos que você já está dizendo quem você quer e quem você não quer. Né? Então, essa é muito a nossa fachada, né? Desse racismo estrutural, mas que está na nossa estrutura, né? Se você pegar os dados da educação, da saúde... Como se combate isso, além disso que a gente está fazendo, que é conversar sobre isso? É com leis, é com... Até agora, a gente falou isso, né, Helena? Aquele ator inglês, ele está sendo condenado a pagar uma grande indenização, porque a família dele foi escravagista... O Cumberbatch, tá ligado? É o Benedict Cumberbatch. Exatamente, exatamente. Dá uma olhada na notícia, o que é exatamente. Mas está rolando essa discussão aí. A família dele eram donos de fazendas que escravizavam, né? É, essa questão... O Brasil, a gente falou da questão militar, né? Mas o Brasil tem um problema com reparação. A gente não fala em reparação. A gente devia reparar os crimes da ditadura militar. Já não foi feita alguma coisa sobre... Durante o governo Dilma, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, mas que era como uma boca sem dentes. Por quê? Porque você podia apontar os criminosos, mas não podia levá-los a julgamento. Era um acordo da anistia. Então, isso já é um problema. Escravidão. Em outros países, essa questão está aparecendo muito mais forte. No Brasil, a primeira coisa, nós temos que falar de escravidão. E não de um jeito romantizado, como a gente fazia. Eles eram tão bem tratados. Imagina, gente. A taxa de mortalidade de um escravizado no campo, nos Estados Unidos, era de 31 anos no trabalho. No Brasil, era de 21 anos. Um escravizado com 40 anos era descrito como velho, sem dente, com rugas. Impressionante. Por que aqui morria mais tratamento? Porque tratamento e também porque muita gente vivia do tráfico. O tráfico de escravizados era o negócio mais lucrativo, mais do que a cana, mais do que o café. Então, era interessante trazer sempre mais gente. Porque Angola, que a gente falou. Porque muita gente ganhava pesado no tráfico. Entendi. Então, era mais fácil você suprir, você vender. E a gente precisa falar disso. Então, esse é o ponto. Eu acho que nas escolas, essa lei que estabelece que tem que ter o estudo de Afro-Brasil... Tá, isso é uma coisa. Estudar. E o que mais? E formar os professores. Já vamos falar de cotas. Porque essa lei foi criada, mas não havia professores. Agora existe. Não adianta você colocar tem que ter, mas e aí? E o que é bonito nessa lei, que é o lado punitivo, o lado negativo, mas também é o lado positivo. Vamos estudar também as culturas afro-brasileiras. Punitivo em que sentido? Punitivo no sentido mais negativo da escravizão. Porque a escravidão era... Os escravos, então, os escravizados começaram a aparecer só como vítimas. Eram vítimas, mas foram muito mais do que vítimas. Porque as mulheres abortaram para não ter filhos escravizados. Não queria que o filho nascesse escravo. Não queria. A taxa de suicídios tremenda. A taxa de assassinatos, assassinatos de senhor e de feitor imensa. Ah, é? O número de insurreições no Brasil inteiro, de quilombos no Brasil inteiro. Então, a gente tem que estudar, mas tem que estudar a vitimização, mas também o que fizeram. E em termos de cultura, o carnaval é a maior manifestação cultural brasileira. E ninguém há de negar a importância das culturas pretas para o carnaval. Então, esse é o lado. Estudar com esses dois ângulos. E como preparar os professores para isso? Fazer cursos preparatórios para professores. Não só em cultura afro-brasileira, mas em Áfricas também. Mesmo eu venho da história da USP, mesmo lá, demorou muito para você ter como cadeira África. E tinha que ser Áfricas. Então, isso é muito importante. A gente formar inteligências limitadas, como você diz aqui, mas falar de Áfricas. Falar das tantas Áfricas que habitam esse Brasil. Do Marrocos ao Angola. Cotas. Eu sou uma pessoa, nem sempre fui, mas eu sempre falo isso. Porque antes não era. Porque eu, como sou antropóloga, eu sempre parti da ideia de que raça era uma só. Então, não podia dividir, e mérito, e não sei o quê. Universalidade. Agora eu aprendi que existe raça biológica, que é uma só, mas existe raça social. E o que é raça social? É como nós trabalhamos a raça. Como nós transformamos a raça num marcador de diferença. Como nós deixamos de falar de desigualdade no Brasil para usar um termo mais bonitinho. E a gente tem que falar de processos de racialização no Brasil. E processos de racialização envolvem tanto os negros como os brancos. Porque você já reparou que nós, brancos, achamos que nós somos neutros? A gente fala da raça dos outros. Como assim, neutros? Nós não temos raça. A gente tem que racializar os brancos. Será? Acho, tenho certeza. Porque a gente tem que entender o que é esse lugar de privilégio. Se a gente não entender, a gente vem com esse lero-lero de meritocracia. Como que você pode falar em meritocracia num país tão desigual como o Brasil? Como que você pode falar em mérito num país? Se você mesmo falou, boa parte das pessoas que vão entrar na melhor universidade do país, a Universidade de São Paulo, onde eu leciono, vem de escolas privadas. Eu não sei se eu entendi então o que você falou. Vai. A parte que eu não gosto é a gente ficar falando, dividindo as pessoas pela cor. Isso me incomoda bastante. Sim, toda hora, sim. Eu acho que a pessoa ter orgulho da sua raça é uma coisa. Agora, você sempre colocado uma coisa, isso na frente de todas as outras, entendeu? O Lene é meu amigo. E ele não é negro. Ele é meu amigo, sabe essas coisas? Eu não sou branco. Meu amigo branco. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas essa coisa de eu me entender como uma raça, eu não sei. Eu sou o quê? Eu não sei. Eu acho que a gente... Eu não me entendo, assim. Eu não me coloco em nada, assim. Eu entendo super. Eu vou para os Estados Unidos, eu sou visto como um ticano, é, com alguma coisa, assim. Minha mulher é loira de olho azul. A gente vai para a Europa, a pessoa acha que ela é de lá e que eu sou daqui. Então, assim, eu não me encaixo em nada. Como que eu vou me encaixar como uma raça? Eu não sei. Olha, na verdade, não é como uma raça. É como uma raça social. Ou seja, vou tentar falar de outro jeito e você tem toda a razão na sua questão e eu não estou aqui para promover a briga entre raças, não é isso? Eu não quero isso, sabe? É minha turma, é a dele e a gente, às vezes... Não, é todo mundo junto. Mas então, lembra que a gente estava falando de qual o problema do nosso racismo? Sim, sim, eu entendo isso. Eu reconheço os problemas, eu sei que tem que ser mudado, mas eu não quero ser reconhecido pela minha raça. Mas a gente tem que começar a mudar com a gente. De que maneira? Quem foi que fez essas teorias todas que a gente estava falando aqui? De quais? Essa história de Dom Pedro. São historiadores em geral. Brancos. Brancos. Quem que foi que criou o mito da democracia racial? Gilberto Freire. Sim. E não só. Todos os intelectuais brancos. Claro. Por que a gente chama de história, de arte, arte universal, a arte que é feita na Itália e na França? E todas as outras a gente chama de locale. É porque por detrás dessas classificações todas, existe um grupo social. Claro. Que não por coincidência é um grupo que veio da Europa e que é branco. Sim, eu concordo. É disso que eu estou falando. Esse grupo... Não, entendi. Eu entender o privilégio, entender as vantagens, eu concordo. Você entendeu a minha parte? Eu só não quero ter isso na minha carteira. Não. Você não precisa ter. Mas ter a consciência é claro que eu tenho. Mas eu não me encaixo também. Mas não é claro. Porque até esse termo é claro que eu tenho já mostra como a gente é. Você já parou pra pensar? É claro que eu tenho. Claro. Quando a gente fala claro, você está falando quando é claro, uma coisa é clara, ela é evidente. Por causa da luz do dia. Mas não só. Por causa da cor da pele. Por causa da cor da pele. No dia a gente enxerga as coisas, na noite a gente não enxerga. Vem dessa metáfora. Não só. A noite todos os gatos são pardos. Porque é difícil de enxergar. Ok. E da onde vem... E a nossa visão, como eu sou artista, a nossa visão à noite tende pro cinza, pro pardo. Mas à noite a gente vê coisas que a gente não vê no claro. Sim. Ok. E a gente valoriza mais o que a gente vê no claro do que a gente vê no escuro. Eu não. Eu valorizo mais as coisas no escuro. Falando geral. É geral sim. Estamos falando como representação geral. Porque tem uma escritora negra que eu gosto muito, que se chama Toni Morrison, que ela fala as palavras não são a representação da violência. Elas são a violência. Como assim? Dá um exemplo. Claro. Elas não são... Elas não são uma coisa que me lembra a violência. Elas são uma forma de violência. Por exemplo, quando a gente fala... Puxa, agora ennegreceu tudo. Não é só porque ficou escuro. Eu vou te dar um exemplo. Em novembro do ano passado, saiu no Estado de São Paulo. Depois, se vocês quiserem, eu passo direitinho nessa propaganda. Tá. O Estado de São... Não é uma propaganda, não. O jornal Estado de São Paulo fez uma matéria sobre uma chacina no Espírito Santo. E a pergunta era, como podemos explicar essas chacinas? Tá. A imagem que o Estado de São Paulo colocou era o quê? Uma mão negra com um revólver. Ocorre que o atirador era branco. Então? Era um homem branco. Então, o que eu estou falando aqui? Concordo. Quando a gente... A maneira como a gente está usando o preto, não para falar da noite. A gente está associando o preto com violência. Nesse caso, sim. Mas, quando a gente fala a cor das favelas, quando a gente fala o traficante tal, qual que você já imagina uma pessoa negra. Essa é a violência da nossa sociedade. E essa matéria do Estado de São Paulo era uma representação da maneira como nós pensamos. Mas essa matéria era errada por ter colocado uma mão negra? Ou ela fez isso para abrir essa discussão? Não, ela fez inconscientemente. Ah, inconscientemente. Como a gente fala as palavras inconscientemente. Que é o racismo estrutural. Que é o racismo estrutural. Por isso que é estrutural. Porque ele estrutura a nossa vida. Então, quando eu falo assim, é que a gente tem que racializar o outro e racializar a nós mesmos. Para ter uma melhor relação. Isso sim. Nesse sentido. Então, não tem como a gente não racializar a nós mesmos também. Porque durante muito tempo, o branco era aquela cor confortável. Lembra daquela foto que saiu de uma... Eu não vou falar qual é a empresa, porque não interessa. Tá bom, tá bom. Mas você vai lembrar. É uma fotografia de uma empresa de investimentos, com o ZQ, que eles se fotografaram todos no teto da empresa Faria Limars. Eu mando para vocês. Se vocês quiserem, tudo o que vocês quiserem, eu mando. E eram todos homens na frente, quase não tinham mulheres, todos vestidos da mesma maneira e todos brancos. E era tipo uma frase o quê? E era uma frase assim, nós todos, uma coisa assim falando. Então, é um pouco essa ideia de como você tem setores da sociedade brasileira que se imaginam brancos. Mas isso é importante. Esse lance que está sendo discutido há algumas... As duas décadas, eu acho. Mas principalmente na última década. de você ter isso no cinema, na literatura, na novela. Eu cresci vendo atores negros fazendo o papel de motorista. Acho que o Leni lembra dessa mudança. Né, Leni? Negro fazia o quê? Motorista, mordomo, porteiro e tal. Lavador de carro. Exato. Hoje temos protagonismo e tal. Isso tem mudado. Então, todo esse sentido eu concordo e eu acho legal. E veio com a lei de cotas. E com todas as ações afirmativas. Então, a gente tem que colocar cotas junto com aquilo que eu falei do estudo de afro. Por que você era contra e o que fez mudar a chave para você? Então, porque eu pensava sempre em raça como uma questão biológica. Não é biológica. Somos todos uma raça só e tal. É, mas o que acontece? A sociedade cria raças. Porque cria diferenças sociais. Aí eu falei, não. Não é verdade. No Brasil não tem uma raça só. Porque a gente usa raça para não falar de desigualdade. Para não falar de privilégio. Para não falar de subordinação. E aí eu fui mudando porque eu acho que essa sociedade aqui não pode falar em mérito. Eu não estou tirando mérito de ninguém. Mas eu acho que eu mesma, que estudei na USP, sou professora da USP, eu tive muitas facilitações. Foi muito facilitada na vida. Claro. Então você não pode, então eu acredito em cotas, porque você precisa desigualar para depois igualar. Eu acredito em cotas também, sempre acreditei. Eu acho que não é o melhor dos caminhos, mas é o que a gente tem por enquanto e precisa de mais coisa. Claro que não é o suficiente. Mas explica para a gente essa ideia da cota e como que ela aparece e se lá fora também é igual. O que está sendo feito de movimentos nesse sentido ao redor do mundo e aqui no Brasil e que poderia ser feito? Bom, nos Estados Unidos, a era dos direitos civis, das leis dos direitos civis, que são os anos 60, 70, que tiveram figuras incríveis como o Malcolm X, Martin Luther King, inclusive com posições diferentes. O Martin Luther King indo pela lei, o Malcolm X achando que não, que era preciso a resistência física. É, o mais pacífico, o mais agressivo. Enfim, todos trabalhando nessa ideia dos direitos civis. Essa linguagem dos direitos civis foi muito importante nos Estados Unidos. Essa linguagem dos direitos civis fez com que aparecessem protagonistas negros, fez com que as escolas, o currículo das escolas fossem alterados e fez com que surgissem leis de cotas. Lá também? Lá também. E o que são leis de cotas? São leis provisórias, não são para sempre. Claro. Até que você tenha condições de competição mais iguais. Comparado. E por isso que o lema é vamos desigualar para depois igualar. A gente vai só cotas, só cotas não. Eu acredito muito numa educação antirracista. Porque no Brasil agora, como diz a Angela Davis e aqui a Djamila Ribeiro, não adianta você dizer que você não é racista. Você tem que ser, nós brancos, temos que ser antirracistas. Ou seja, não é uma questão moral, aquilo que eu estava conversando com você. É uma questão prática. O que eu faço todo dia para esse país ser mais igual? Prestar atenção em cada coisa. Em cada coisa que a gente faz, nas palavras que a gente usa, nas pessoas que a gente escolhe. Coisas que você percebe no dia a dia, que a maioria das pessoas podem não perceber. Que são pequenos deslizes, tratamento, coisas que você já percebeu durante a sua vida. Por exemplo, tem quando a pessoa fala assim, você está lá na minha lista negra. Exatamente. Eu já ouvi de algumas pessoas falarem para mim que assim, ah, você é um negro de alma branca. É, isso é. Eu escutei isso também, já escutei inúmeras vezes falas. Mas eu acredito assim, que tem algumas pessoas que elas... O que te pega para você, o que te pega mais? A intenção, são certas palavras, são atitudes, o quê? Às vezes a gente percebe que a pessoa faz o comentário, mas ela de fato não tem noção do que ela está falando. Isso é mais fácil, porque você pode educar essa pessoa. Agora, por exemplo, quando eu sou abordado pela polícia, por exemplo, sempre tem um comentário racista. Da polícia? Da polícia. O cara fala assim, de quem você roubou esse carro? Tipo, querendo dizer que eu como negro não posso ter um carro daquele. Porque não tem uma outra explicação. O cara me olha e fala, de quem você roubou esse carro? Por que esse carro não pode ser meu? Eu escutei muito isso. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Isso me incomoda bastante. E isso acontece toda hora. E nós não temos isso. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um cara espancando, o outro chamou ele de macaco. Você viu isso? No posto de gasolina. Mandaram o nosso grupo ou não? Acho que foi isso. Teve recentemente também um time de futebol que foi aqui para um jogo sul-americano que os jogadores foram... Não, do Corinthians. Boca Juniors. Estão me imitando macaco toda hora. Toda hora. O Vini Júnior está sobrando. O Vini Júnior que colocaram ele. Semana passada. E não fazem nada, velho. Não. E quando colocaram a imagem dele de costas enfocadas... Ah, isso eu não vi. Lá, quando foi com o Barcelona. Que era uma representação do quê? Do Ku Klux Klan. Que é o maior grupo supremacista branco dos Estados Unidos. E ainda tem isso. Quer dizer, de novo, estamos no começo da nossa conversa. Nosso presente está cheio de passado, não é, Linn? É. E acho que a gente... Mas e depois da cota? Depois da cota, ações afirmativas. Então, escola. Temos que capacitar as populações negras. Por que aconteceu? As pessoas falam de mérito, mas não é mérito. É que nós fomos socializados, tivemos escola, vamos para a universidade, a gente escolhe a profissão. E aí você vai colocar... Cada um tem que fazer no seu lugar. Por exemplo, eu tenho uma empresa. O que você faz na sua empresa? Não adianta só colocar a cota. Mas isso depende da conscientização de cada um, o que é difícil. O que dá para se fazer de uma forma mais geral e mais efetiva? Eu acho que o Estado tem um poder fundamental. Nós temos agora o Ministério da Cidadania, o Silvio Almeida. Exato. Esse Ministério... Que até precisa trazer ele aqui. Precisa trazer. Ele é uma pessoa incrível. Você tem que... Ele está fazendo isso. Ele está entrando com ações para, enfim, influenciar as empresas, influenciar as escolas. Mudar o currículo básico das escolas. Para isso que nós estamos falando aqui. Entendi. Incluir a questão da escravidão. Incluir a questão da agência negra. Ou seja, todas as instituições negras. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Para não parecer que eu estou falando dos outros. Porque é bem importante a gente falar da gente mesmo. Eu, durante anos, lá na USP, dava um curso chamado História do Pensamento Social Brasileiro. Cara, não tinha uma mulher. E eu sou mulher. Não tinha? E não tinha um negro. Como pode? E eu não estou falando de cotas aí. Nós temos intelectuais negros inacreditáveis. É, foi falado aqui, né? Quem que falou aqui que eu achei... Nunca tinha pensado nisso. Foi o Carlinhos Jesus. Qual foi o goleiro que foi o culpado? É, o Barbosa. O Barbosa. Quem jogara a culpa da derrota do Brasil 50? O Barbosa. O Barbosa. Por quê? Negro, entendeu? E também diziam coisas. Eu fui estudar o caso do Barbosa. Que goleiro não pode ser negro. Como assim? É, que negro não teria capacidade, agilidade. Em algum momento na história falaram isso? Como? É, cara não te conteste. Exatamente. Mas de onde vinha isso? Porque não é leal. Não tem que confiar, você não pode... Não, mas isso é o quê? Um estudo? Tinha essa ideia na época? É que é um esporte inglês, que veio... Esporte inglês, esporte branco. E era uma forma de... Segregar. Dizer que não tem capacitação. Você não pode ser goleiro. Entendi. E aí, quando um é goleiro, ele levou. Foi uma história longuíssima. E a gente tem várias histórias assim, que você pode... Tem o Simonal também, uma história super estranha. Cara, você tirou da minha cabeça. Não é? Wilson Simonal. Você assistiu do... É meio... O que fizeram com ele, a história dele, né? O que fizeram... Ele foi o cara mais famoso da época. Quebrou vários paradigmas e não sei o quê. Ele era tão famoso como o Roberto Carlos. Sim, ou mais, até me falaram aqui que... Eu não era da minha época assim, mas me falaram que ele era o cara. E aí, tinha esse fenômeno das patrulhas ideológicas. E muito mais fácil patrulhar um cara negro. Aí você pega o cara negro, que faz sucesso. E você mostra aquilo que a gente falou no começo. O recalque, o reacionarismo... Ele tá só esperando essas brechas. De grupos supremacistas brancos. Você tá esperando essa brecha e você caceta. Tá vendo como ele não pode ser? Entendi. Então, isso não é uma coincidência, sabe? Eu sempre digo assim... Acontece uma vez, você fala... Nossa, que coincidência, gente. Acontece duas, você fala... Aquele caso famoso do Floyd, né? Lá nos Estados Unidos, lá do... Ah, e vamos passar pro Brasil. No mesmo ano, nós tivemos o caso do Beto Freitas no Carrefour. Exato. Quando? No dia 20 de novembro. No dia da consciência negra. Foi depois ou antes do caso do Floyd? Logo depois. Logo depois. Foi logo depois. No dia da consciência negra? Dia da consciência negra. E o que aconteceu lá? Foi uma morte assistida por milhares de pessoas. Ninguém fez nada. E como Floyd, o Beto Freitas morreu dizendo que... Sem ar, né? É. E essa metáfora de estar sem ar é muito forte, né? A gente falou tanto aqui de metáfora e símbolo, né? Quer dizer... É um símbolo muito forte. Então, é aquilo que eu tava falando. Acontece uma vez, você fala coincidência? Duas? Quanta? Quando tem três, você fala... Gente, tem treta aí, né? É. Esse é o racismo estrutural. É uma coisa recorrente, você fala aí. E aparece nesses lugares mais inconscientes, né? Quando você fala... Não, eu não fiz por mal. A gente falando só de coisas ruins e coisas que precisam mudar. Mas eu vejo, graças a Deus, que a gente tá mudando um pouco, né? Eu acho. Tem uma evolução aí. Não tem, né? Eu sinto isso. Eu acho. De orgulho por parte de vocês, né? Tipo, não, cara, é assim mesmo e tamo aí, né? Tamo pra frente. E do lance do outro lado de reconhecer mesmo, de falar, não, o cara não é só bom no esporte. Porque durante muito tempo é assim, é o cara bom do basquete. Mas como que faz isso? Desde que tem políticas de ação afirmativa. Desde que as pessoas estão aprendendo na escola. Desde que você tem pressão do ativismo negro por sobre os patrões. Por sobre a linguagem. Por sobre os jornais. Entendi. É assim que a gente muda. Não deixando passar. Falando assim, tudo bem, você acha que não foi de propósito, mas eu não tolero isso aí, não. É, eu gostaria muito que daqui uns 20, 30 anos o pessoal olhasse pra trás e falasse, pô, começou lá e agora tá bem melhor, olha como tá. Ah, mas vê, a gente tem, eu tava assistindo ontem o Mano a Mano do Mano Brown com a Flávia Oliveira. Que é essa jornalista negra incrível, que estudou economia. É um caso raríssimo de uma pessoa que... O Mano Brown também é um caso super legal, né? De se pensar, né? E eles estavam falando disso, da importância da capacitação, ou seja, do treinamento das populações negras pra que as pessoas vivem. Isso pra mim é o mais importante. E tá viando. Porque isso vai refletir daqui 10 anos, 20 anos, né? Vai mudar. Tipo, a gente perdeu algumas gerações e tem que pensar lá pra frente. Como é que faz? Principalmente com essa mudança toda de várias linhas de emprego que não existem mais e tem uma nova tecnologia chegando e é como vai capacitar todo esse pessoal. Como é que a gente vai fazer? E coisas que a gente pode mudar pra frente. A gente já tá vendo, por exemplo... Eu também fiz escola pública. Mas você deu um exemplo incrível, que a pessoa que estuda numa escola privada... Tem outra cabeça. Às vezes não conhece. A gente tem uma cabeça... Por isso que eu falei, talvez pra mim, pra você seja mais fácil algumas coisas, porque a gente cresceu de uma forma diferente. Mais fácil, mas olha o exemplo que eu dei. Ou seja, que eu dei um curso anos da minha vida que a gente se pega e repetiu. Não, eu conversando com uma mulher aqui, eu não tinha me dado uma conta, porque eu sou comediante também. E a Mel falou assim... Velala, você já foi em um show de comédia com duas... Hoje mudou, claro. Mas no começo do stand-up, com duas mulheres no elenco. Eu falei, não. Por quê? Porque, tipo, eles achavam que colocar duas mulheres numa mesma noite ia ficar muita mulher. Ia ficar muita mulher. Muito papo de mulher. Então, sim. Ele falou assim... Qual é a consequência disso? Eu não consigo encontrar minhas amigas durante o show. Porque eu sou a mulher da noite. A outra mulher tá em outra noite. E a gente... Hoje, claro, isso acabou e acontece mais. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falo, é... E é uma coisa... Quando eu ia montar um elenco também, eu falo, putz, vou chamar a Mel aqui. Não, vou deixar a Cris ou pra outro dia. Nunca chamava as duas juntas. Olha só. Você vê? A gente faz, a gente reproduz. Esse é o raciocínio. É que como a gente não sente na pele, é difícil a gente entender porque aquilo tá errado. Né? Entendeu? Agora a pessoa que sente na pele, ela tem que falar. Então, é... Falou, ô, me chama, tá? A questão do Brasil é educação. É. E infraestrutura. Infraestrutura em que sentido? Vamos pensar aqui. Covid. Tá. A gripe espanhola em 1918 matou muita gente. Mas quem morreu mais? As populações negras que viviam em lugares insalubres, logo depois do final da escravidão. E os indígenas. Existiram muitos grupos indígenas que desapareceram do mapa. 100 anos depois do Covid-19. Quais foram os grupos que mais morreram? Velhos. Segundo lugar. População negra das periferias. De longe. É? Você tá falando do Brasil ou do mundo? Brasil. Ah, é? Tem esse estudo. Porque, olha lá, pandemia não traz nada de bom. Claro que não. E o que ela faz? Escancar as características de um país. No Brasil escancarou o quê? A desigualdade e o racismo. Bota junto o marcador social de classe e de raça. Foram as pessoas que mais morreram. Então, a gente também tem que pensar que precisa dar uma infraestrutura melhor. Mas só pra o pessoal entender, não é que a doença é racista. Não. Nós somos racistas. A sociedade é racista. É porque, provavelmente, tô tentando, não vi esse estudo, mas porque as pessoas moravam em casas menores, mais gente junta, eram obrigadas a sair pra trabalho e pegar condução porque tinham que trabalhar na casa do pessoal, não sei o quê. Então, são essas coisas. Quando a gente falava, fique em casa, quem era? É. Houve um momento que todo mundo ficava, mas houve um momento que não, que tinha gente que continuava ficando em casa e tinha gente que foi trabalhar. Que tinha que trabalhar. Água. Não tem água potável. É. A gente fala de água, não tem água potável no Brasil em quantos lugares. É. Então, acho que pra combater o racismo, a gente tem que entrar na educação. Educação, infraestrutura, saúde. Saúde. Uma república tem a obrigação de prover o quê? Segurança, saúde e educação. Com certeza. Estamos falhando aqui nos três esquisitos. E a gente tem, é assim como é que combate o racismo. Dessa maneira. Com um poder público, de fato, impactado em combater a desigualdade. E a sociedade civil também preocupada em entender como é que promove a desigualdade. Mesmo que ache que não promove. Não, combate a desigualdade. Não, nós temos que combater. Mas enquanto, promovemos. Ou seja, quando eu dou um curso de história do pensamento e não incluo nenhum pensador negro, eu estou promovendo o racismo. Não, sim. Nesse sentido que eu estou dizendo. É que você falou como a gente aprender a promover o racismo. Eu falei, não. A gente tem que aprender a combater. Eu falei, a gente tem que aprender que a sociedade brasileira promove o racismo. Nesse sentido. Entendi, entendi. Que não é... Que por mais que a gente... Pode falar o que for. E eu acredito. Não é de propósito. Como o Gondolini falou. Não, mas eu acredito de coração que muita gente realmente não tem ideia do que está fazendo. Acredito mesmo. Eu acho. Piada, né? Engraçado. Se você pegar a estrutura das piadas no Brasil, eu diria para você que está mudando. Já mudou. Uma época que quase 100%. Se não era de português, você trabalha com isso. Se não era português, era de negro. É. Negro, papagaio. Mas eu não vejo mais a galera contando isso. Então isso já é bom. Quer dizer. O Lene tem uma lembrança aí, né? A gente tem uma lembrancinha. É? É. Mas já passou. Já passou. Já passou. É aqui nesse programa, né? O cara soltou uma piada e ficou aquele climão assim. Ficou climão. O cara do lado do Lene. Exatamente. Então, o bom é que agora fica climão. Exato. Tinha uma época que não ficava. E todo mundo era obrigado a rir. Então, quando você me pergunta se isso é ruim, isso é bom. Isso é educativo. Com certeza. Mas, vamos voltar. A gente falou de independência e depois eu queria aquele exemplo também de como foi construída essa imagem da Inconfidência Mineira e também a mesma coisa que aconteceu com a Independência, também a Inconfidência Mineira. Qual era o contexto e por que foi criada toda essa imagem dessa coisa meio heróica, até meio messiânica, né? Do cara com a cara de Cristo e tal, né? Do Tiradentes. Bom, agora, os historiadores mineiros, eu escrevi um livro com a Heloísa, dois livros, né? O Brasil, uma biografia e o... Até me indica. A gente tava querendo fazer um especial sobre a Inconfidência Mineira, fazer uma mesa aqui sobre isso, fazer a fundo, assim. A Heloísa Stalin escreveu um barato. Ela é uma historiadora mineira. Inclusive, você pergunta pra ela, mas ela diz que não pode falar Inconfidência, não. Eu também falo, mas ela diz que é Conjuração. Inconfidência, o que significa? Ela diz que Conjuração é uma revolta. Inconfidência tem uma coisa de você não ser fiel à pátria, sabe? Uma coisa... E a tradução Inconfidência, o que é Inconfidência? É isso. É uma pessoa que faz uma... Uma traição. Uma traição à pátria, né? E o que chama a atenção é que não, que a Conjuração Mineira foi um dos primeiros movimentos pela República, pelo final do Império. O que aconteceu? Quando ela acontece, ainda no final do século XVIII, ela é tomada como um movimento, ela não acontece, né? Isso que é interessante. A gente estuda tanto o movimento que não aconteceu. Eles foram traídos. Não chegou a... A Conjuração não aconteceu. E o que aconteceu na prática? Ó, tá ligado aqui pelo nosso dicionário, a falta, abuso de confiança, revelação de segredo, indiscrição, quebra de sigilo e vazamento de informações sigiladas. Entendeu? Inconfidência mineira. Então você tá falando aqui, eles são traidores. É. X9. Traidores pra quem? Traidores pra Portugal, né? A pátria, sei lá. Mas não traidores pra cá, né? Então acho que isso já é uma questão bacana da gente pensar nas palavras. Começar já no conceito, tá aí? Vamos na Conjuração. Mas existem livros de história que já colocam como Conjuração? Estão mudando, porque essa ideia é de que foi uma revolta. Revolta contra o quê? O que que acontecia em Minas? Você tava na época da produção do ouro e o Brasil virou a galinha de ouro de Portugal, né? Tinha aquela rota, né? Que vinha lá de Minas até Paraty, né? E embora, e aí escoava, não ficava pro Brasil. Então é um pouco o modelo dos estados coloniais como estados parasitas, não fazem nada. Então não foi uma inconfidência, foi uma conjuração. Foi a Heloísa que me ensinou, porque foi um movimento a favor da... O que que eles queriam? Eles queriam que a independência. Foi um dos primeiros movimentos separatistas que falou de nós precisamos ficar com o nosso ouro, nós precisamos ficar com as nossas riquezas, tudo que nós produzimos vai pra Portugal, só que a coroa dependia tanto do Brasil, que era Dona Maria I na época, ela reprimiu a conjuração de uma maneira tão violenta que ela de fato não aconteceu. E o único que sofreu, que foi esquartejado, foi o mais pobre do grupo, Tiradentes. Que o nome vem do ofício dele de dentista mesmo, né? E foi o único que foi esquartejado, né? O visual não tem a ver com aquele cabelo comprido, barro? Não. Esse visual foi criado na República. Por que aconteceu? O Pedro II, o governo de Pedro II, o segundo reinado, eles foram craques na produção de imagem. É. Tanto que até hoje a gente imagina Dom Pedro II mais velho que o Dom Pedro I, né? É, muito estranho isso. Eu tenho o maior problema, porque o pessoal acha que o Dom Pedro II é pai. O Dom Pedro I, o pessoal fala, peraí, Dom Pedro II é pai, eu falo, não, gente. Barba branca e tal. Então, eu sempre digo assim, que Dom Pedro II, quer dizer, Dom Pedro I, as pessoas falam, não, mas o professor, isso é errado, porque Dom Pedro I morreu jovem. Aí eu falo, bom, mas Dom Pedro II não nasceu velho, né? É. Então, tem aí a memória marcando essa ideia da sabedoria, do cara de barba branca, sempre com o globo. Eles foram craques na divulgação de uma imagem desse império dos justos. Não que Dom Pedro II foi um bom governante, até certo ponto, né? Porque não deixou a... Poderia ser pior, é isso? Poderia ser pior, e no que se refere à questão da escravidão, tinha que ter abolido antes. Porque aboliu em 88 e a república é decretada em 89. Ou seja, demorou demais, já não dava mais, sabe quando estica a corda? Mas vamos ao Tiradentes. Aí começa a república. Os republicanos queriam emplacar novos símbolos. Não há uma nação sem a construção dos seus símbolos. Com certeza. O que eles iam emplacar? O Deodoro? Tentaram. Tentaram? Tentaram, mas eram aquelas imagens do Deodoro, da Fonseca. Como que é? Ele também de cavalo? Também de cavalo? Com roupa militar? Com roupa militar. É, né? Todo assim, todo... Composo, é. Não deu certo. Aí o que eles começaram a construir? Logo no início, a figura do Tiradentes. Resgataram aquele cara que... Resgataram aquele cara. E pra impactar na emoção... Ele era conhecido como Tiradentes mesmo ou veio depois o... Ele era Joaquim José da Silva Xavier, mas ele tinha esse apelido. Tinha apelido? Mas aí eles explodiram com o apelido de Tiradentes. E aí que foi sendo construída a imagem do Tiradentes. Porque era o seguinte, não existe imagem do Tiradentes de época. Não tem nada, nada? Nada. Mas tem relatos assim, tipo, ah, ele era assim, era assim. Ninguém sabe então como ele era. Ninguém sabe. Então essa imagem começou a ser construída na República. Entendi. E não à toa eles construíram a imagem de um Tiradentes como se ele fosse Jesus Cristo. Cabelo Chanel, aquela túnica branca, a cruz. Tem a cruz também? Tem, em vários. Vê, você acha uma imagem aí? Tem uma imagem, inclusive, não sei se você vai achar. A mais famosa? Que é, inclusive, o sujeito que vai guilhotiná-lo chorando. Nossa! É super ideológico. Tudo criado... Vou matar, mas esse cara não deveria estar matando ele. E foi criado quando? Na República. Não foi criado. Nenhuma delas é criada no século XVIII. Olha só. Então a República investiu todo o seu arsenal na construção dessa figura mítica do Tiradentes como um mártir da nação. E deu certo. Quando criança eu aprendi essa história. Deu super certo. E é muito engraçado que quando você for pensar, é um movimento que não aconteceu. Você fala, peraí, o que foi o perigo da conjuração? Eles iam fazer... Uma marola que morreu... Denunciaram, não aconteceu nada, foi todo mundo pra prisão e virou grande movimento. E pouca gente fala da conjuração dos alfaiates, que aconteceu logo depois na Bahia. Essa sim, popular. É essa. Olha lá o cara chorando, velho. Tá vendo? E o... E olha de novo o escravizado negro. É o negro que vai matá-lo. E o, sei lá, o padre... E o padre olhando pro céu. Olhando pro céu e pedindo, né? E agora, por que colocar... Ah, ele perdoa, eles não sabem o que falar. E vamos lá. Por que colocar um escravizado como vilão da história? Por mais que ele esteja arrependido. De novo, isso não é inocente. Não, mas... Tá claro que ele é o capacaz? Tá, tá. Na tela toda tá. Ah, tá. É ele que vai assassinar. Porque aqui parece que é só um cara que tá... Não, é ele que vai... Lamentando. É ele que vai executar. Entendi. Cara, essa imagem eu nunca tinha visto. Ele que vai enforcar. Essa imagem eu não tinha visto. É. Tem uma imagem dele, né? Com a corda aqui, né? Essa imagem, eu não acredito. Tava ele andando com a corda, que ele foi enforcado, né? E depois que ele foi guilhotinado. Então, ele primeiro é enforcado... Eu nem sabia que ele tinha sido guilhotinado. Foi assim, ele morreu enforcado. Mas aí eles partiram todos os membros do corpo dele e deixaram nos postes de Vila Rica. A mostra? A mostra como exemplo... Como exemplo pra quem pensasse. De como a coroa agiria se você pensasse em fazer um crime que era chamado de crime de lesa majestade. Olha essa. Essa é famosa. Essa é a imagem famosa. Tá vendo como ele já vai virando cada vez mais um... Fortão. Fortão. Não, aberto a camisa. Poderia fazer uma novela na Globo naquela época dos caras que ficavam sem camisa lá. Super bonitão. É tipo... E alunzão, né? Qualquer... Não sei... Vereda tropical, né? Aquela novela da Globo. E essa corda, super em evidência. E esse biquinho? Qual é a do biquinho? Essa coisa tão protuberante. É, bem protuberante, né? E esse olhar sempre assim, né? É. Assim, aquele olhar do herói que olha sempre à frente, olha pro infinito. Ou seja, eu não serei julgado pela justiça dos homens, né? Eu tenho esse corpo divinizado. Como a gente é influenciado por imagens, por... É doido isso, né? Eu tenho um curso na Rússia que se chama Ler Imagens. Porque a gente acha que as imagens são inocentes. As imagens não são nada inocentes, não. Às vezes elas foram pensadas até demais, né? Totalmente criadas. Totalmente criadas. Totalmente criadas pra te emocionar, pra criar os heróis, pra criar os... Você vê, por exemplo, uma das imagens mais icônicas que a gente tem, que é a Santa Ceia. Aquela Santa Ceia famosa. Tudo aquilo foi muito pensado, né? Porque ninguém senta daquele jeito. Todo mundo de um lado. Todos de um lado da mesa. A posição de cada um. Ele tem aquele triângulo. O triângulo que é criado. É tudo, assim, detidamente construído. Cara, é muito louco. Eu acho que a gente... Nós somos uma geração que pensa por imagens, né? Mas a gente não se dá conta que as imagens se pensam na gente. Mas isso é antigo, né? Não tem aquela história dos caras que já pagavam fotos, assim, dos... Não tem? Os caras já faziam Photoshop naquela época que não existia Photoshop, né? Eu sempre... A Susan Sonta, que é uma teórica da fotografia que eu adoro, ela fala, assim, que a fotografia nasceu pra mentir. Ah, é? É. Porque desde as primeiras fotos, você tem trucagens. As pessoas fazem uma série de truques. Claro, dupla exposição. Dupla exposição. Bom, agora tivemos essa foto que deu tanta polêmica do Lula, né? Nossa, eu queria até chamar a fotógrafa, né? É. Que ela colocou a foto dele com um chilhaço na altura do coração. Do coração. Tipo num vidro, né? É, mas ela fez uma foto como montagem, né? Sim, uma dupla exposição. Porque eu acho que quando você tem uma foto de testemunho, é uma coisa. Claro. Quando você tem uma foto como montagem, você tem que ser, de alguma maneira, responsabilizado por ela, né? Porque as fotos... De novo, a foto faz sentido num contexto. E a gente estava em que contexto? Logo depois do 8 de janeiro. Sim. Logo depois das invasões em Brasília. Então, era um momento muito... Mas a gente pegou tão pesado com ela. Não, eu até escrevi contra, mas sou contra qualquer tipo de... Você tem que conversar com as pessoas. Eu acho que não é uma foto em gênero. Não é com violência que você vai. Não, violência não. É que o pessoal perde o tempero, né? E aí, eu acho... E ainda, pelo fato de ser mulher, atacaram o fato de ser mulher. E ela é uma fotógrafa super importante. Eu fui ver a... Super. O trabalho dela é absurdo. Super, super. Ela tem... É ação chamar ela aqui, né? Precisa. Ela é uma fotógrafa super bacana. Eu fui das primeiras que escrevi, mas eu analisei a foto. E aí, depois que virou aquele fenômeno que... Eu penso que tudo que vira um fenômeno de... Aí já perde um pouco... Falando no Tiradente de crucificação, né? Ou seja... De enforcamento? É. Não, e de crucificar a pessoa. Nesse sentido, não vale a pena. Porque você perde a razão, né? A gente tá voltando à época medieval com essas redes sociais nesse ponto, assim, de escolher o cara da semana que todo mundo vai destruir e não se importando com a vida dessa pessoa, entendeu? E muito, muito punitivismo, né? Eu acho que isso aí, quando a gente faz, isso é muito errado, né? Você, em vez de educar, você tá deixando a pessoa mais raivosa e você tá jogando a pessoa mais por outro lado, na maioria dos casos, né? Porque a gente não pode deixar, pelo menos é a minha opinião, que muitas vezes as redes... Eu não demonizo as redes, eu escrevo... Não, faz parte como a gente vai demonizar. Já tá aí, não tem volta. Então, vamos lá nela. Como demonizar a criação da... Quando começaram a... O livro. O livro, é. Fazer o sério. Eu não quero o livro. É. Agora podemos fazer vários volumes. Antes era só um pessoal que podia ler, agora todo mundo pode ler. Não tem volta. Não tem volta de tudo, não. Não. Mas a gente tem que democratizar um pouco essas redes, né? Tem que... Claro. Porque ela tá criando muito óbvio. Não, e tem várias coisas que a gente não tem acesso, que são algoritmos, inteligência artificial rolando, que criam bolhas e podem levar essas pessoas pra cá ou pra cá sem que essas pessoas tenham noção que estão sendo manipuladas. Essa é uma discussão que tá rolando em todo quanto é canto e que eu não tenho resposta pra isso. E a questão da boa informação, né? Você vê... Eu vejo aqui. A gente tá aqui, você... Sei lá. Eu vi que vocês pesquisaram o que eu estudo, o que eu... Sim. Então é uma coisa de... Agora, você tem um monte de gente que não conhece a pessoa. Estamos falando da fotógrafa. Não conhece. Claro. Eles só querem estar... Vão lá na onda, né? Não, não. Qual que é o... Ah, vai lá e escreve. E não tá nem aí. Eu vou ganhar vários likes lá de hoje e destruo a pessoa. Eu acho que todo diálogo é importante. Todo debate é importante. De ideias, né? Mas todo debate punitivo e como acusação... Ódio. Mas vamos colocar na história isso. A gente tem rede social, mas esse movimento, isso é só um efeito do que é o ser humano. Antes a gente não tinha rede social, mas acontecia esse ódio, demonização de outra forma. A gente só tem uma rede social que potencializou... Isso é negócio, mas isso é do ser humano, né? De encontrar culpados, de... É. Não é? A gente vive assim, né? Exato. Qualquer crise você cria bode expiatório. Exato. E aí vem depressão. Remédio milagroso. É, remédio milagroso e tudo. Como que você... Eu não sei nem se tem a ver com o que você faz, mas a gente tá numa conversa aqui e vou perguntando. Como que a gente consegue entender que a gente tá mais conectado, a gente tem mais informação, a gente pode falar com todo mundo e tá todo mundo doente, depressivo e mais sozinho. E essa sensação de que a gente tá sozinho no mundo, sendo que a gente nunca esteve tão conectado e com acesso a tudo. E também a gente tem acesso a toda a informação no mundo e as pessoas estão se informando errado. Ou estão tendo ideias erradas. Eu só acho que o que aconteceu é que as redes, elas socializaram a informação. Agora todo mundo é especialista em tudo. Mas é uma coisa boa. Tipo, eu tenho acesso, todo mundo tem acesso. Esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? É que nenhum de nós é especialista em tudo. Claro que não. Por exemplo, quando você começou a pergunta, eu ia falar, olha, tem a Patrícia Campos Mello que estuda isso, o Ronaldo Lemos, que são... Agora, por causa das redes, todo mundo vira especialista. Ele é obrigado a emitir uma opinião sobre tudo. Entendeu? Aquele cara que fala assim, olha, eu não ia dizer, mas eu sou obrigado a dizer. O cara tem três seguidores, por que ele é obrigado a dizer? Não é obrigado. Ninguém tá te obrigando. Ninguém pediu sua opinião, né? Ninguém pediu, ninguém tá perguntando, né? As pessoas tão me perguntando, aí eu vou ter que dar minha opinião sobre... Não, cara. Não, agora eu sou obrigada a falar sobre a reforma. Antigamente, se você tava numa conversa de bar, esse cara só era o chato, né? Ele era o chato. Era o cara que queria dar opinião de tudo, você falava, fica quieto, cara. Você não sabe nada disso. Na minha época tinha uma coisa chamada futebol intelectual, que era o cara que respondia qualquer pergunta sobre qualquer coisa. Eu não vejo vantagem. E o que tá acontecendo é que, como as pessoas têm pouco tempo, elas vão nos caminhos mais fáceis. E nem sempre o caminho mais fácil é a melhor informação. Talvez antes, quando você... O que a gente tá fazendo é que a gente tem... Tipo o grupo de zap? Eu acho. O pessoal vai se informar com o tião do zap, com a tiazona do zap. Os grupos, né? A pessoa vai pegar a informação mais rápida que vai achar no seu Twitter, no seu Instagram. Acho que a gente tá fazendo com... Eu estudo muito tempo e temporalidade, né? Como tempo é uma coisa variável, como você já deu vários exemplos aqui. Eu gosto muito de um escritor, o Thomas Mann, na Montanha Mágica, que ele tem uma passagem linda que ele fala assim, o que é o tempo das férias? E ele fala, o tempo das férias é um tempo muito rápido na experiência, porque quando você se dá conta, as férias já acabaram. Mas na memória... É, na memória ele é muito... Ele é longo, né? A gente tá só com um tempo rápido. A gente não tá dando tempo do direito à memória. Tudo é consumido muito rápido. Tudo se autoconsome, que é aquilo que você falou. A pessoa que eu vou bater hoje não é a pessoa que eu vou bater na semana que vem. A matéria que me emociona agora, depois eu não quero mais falar disso. Você comprava um disco? Quanto tempo você ficava ouvindo aquele disco? Hoje em dia já tem outra playlist. A gente tá na lei do perecimento. Até aparelho eletrodoméstico. Você comprava uma geladeira, era quase casamento. Aqui quebra as coisas, né? A gente vai orçar pra consertar, é mais caro do que comprar um novo. Não, você tem um incentivo. E relacionamento também. Também? É mais fácil você... Ah, tô aqui com Tinder, com não sei o quê. Não vou consertar. É mais fácil você tentar achar outra pessoa do que tentar consertar esse relacionamento. Dá muito trabalho, né? Então a gente teria teórica... Por exemplo, quando eu estudei a passagem do século XIX pro XX, que você tem... O bug do milênio, aquele medo de... É, e as pessoas diziam assim, eu vou ter mais tempo na minha vida, eu vou ter... Que nada. Mal sabiam, né? A gente tá encurtando o tempo. E ao encurtar o tempo, a gente perdeu aquele tempo da reflexão. Um amigo meu mais velho, o doutor Alberto da Costa Silva, que é acadêmico, o nosso grande africanólogo, né? Ele falou pra mim que ele viveu... É tão bonito, ele fala, eu vivi, minha filha, o tempo da carta. Qual é o tempo da carta? Você fala uma coisa que eu discordo. Aí eu vou escrever aquela carta pra responder que você tá falando uma coisa que eu não acho, nada disso, que você não é que quer. Falo mal, aí eu faço com papel carbono. Lembra? Isso eu não tinha, eu tinha. Aí você faz aquilo... Mimeógrafo, meu amigo, eu não meia professora. Aí você pega aquilo e falava assim, não, tá exagerado. Rasgava aquilo, escrevia outra carta. Aí dizia, além disso você tinha o tempo de ir até o correio. Às vezes no caminho até o correio você falava, não, 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 não vou mandar. Tinha o tempo de comprar o envelope, botar o selo. Isso era um tempo de reflexão. A gente perdeu isso, a gente vai no imediatismo. Vai no estômago, né? Tem uma coisa que tem que falar, eu preciso escrever sobre isso. Aí você clica e fala pra cara, pra que eu escrevi isso? Aí depois um monte de gente te xingando, te enchendo o saco. Ó, por exemplo, pegar as racinas do Yanomami. Fui escrever agora, né? Que tem novas notícias. Tem gente que comentava assim pra mim, professora, isso é assunto passado. Eu falei, como passado? As pessoas estão morrendo agora. Mas é que a notícia que me emocionou do Yanomami foi há um mês. Então eu não posso mais falar. Então esse senso de continuidade, sobretudo a ideia de memória, a gente tá perdendo, sabe? Essa memória de longa duração, que é a memória da maturidade, de você formar suas opiniões. Ler, como você disse aqui, ler opiniões divergentes, né? Antes de julgar tudo. Vou trazer até uma questão espinhosa aí, que sempre quando vem historiador eu gosto de saber a opinião, que é uma coisa que divide historiadores aí. Caso de, por exemplo, estátuas de bandeirantes ou monumentos que lembram coisas ruins. O que a gente faz com isso? Tem gente que acha que tem que derrubar, tem gente que acha que tem que colocar museu, tem gente que acha que a gente simplesmente educa e dá o contexto e deixa essas coisas. Como a gente faz com isso? Pinturas, esculturas e obras. Olha, esse é um tema, como você tá dizendo, polêmico. Envolveu muito a figura dos bandeirantes, que a gente já mencionou. De fato, nós educoramos a visão dos bandeirantes, porque todo mundo aprendeu que eles eram essas pessoas. Que eles eram heróis, que eles desbravaram as matas e tal. Fizeram isso, mas a custa de muita vida, né? Ou seja, eram exércitos mercenários, é isso que a gente não fala. Então, que eles escravizaram indígenas, reescravizaram pessoas africanas e muito violentos e tudo mais. Então, eu acho que essa revisão da história é muito importante. Como é que essa revisão rebate nos nossos monumentos? Tem um lado que é importante, de novo, a mesma conversa. A gente se dá conta que a maior parte das nossas estátuas, esculturas oficiais, nome de viaduto, de rua, são homens. Menina Bandeirantes, não sei o que. Palácio dos Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. TV Bandeirantes. É mesmo. Nossa, Bandeirantes... Não, tem a Avenida Bandeirantes e tem a Rodovia Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. O nosso... Onde mora o nosso governador? Quer dizer... Então, quer uma figura mais simbólica? Então, existe uma... É a mesma coisa de reparação. As pessoas... Reparar é derrubar? Não é derrubar. Reparar é você reparar a ideia. Reparar o conceito. Eu prefiro isso também. E aí, o que você faz? O que eu faria, por exemplo, no Borba H? Eu não tiraria de lá. Eu passei a minha infância passando balada. É feio, né? É feio. Além de tudo, é feio. Eu sempre digo assim... Cara, como é feio aquela estátua aí. Olha, eu passei por ela antes de ontem. Ela é feia demais. É muito brega, né? E ela é muito fálica. Aquela espingada daquele tamanho. Total. O cara que fez, com certeza, pensou nisso, né? Pensou nisso o tempo todo, né? É uma coisa fálica. E o que a gente faz? Eu, particularmente, eu acho que aquele movimento que teve de botar fogo foi muito importante. Porque eles sabiam que não é um queimado. Você não queima aquele material. Aquilo foi um pedido de socorro. Entendi. Agora, o que você pode fazer? Faz uma manifestação dessa e coloca na frente daquele monumento um contra-monumento. Uma contra-memória. O quê? Coloca na frente do monumento uma estátua com indígenas livres. Uma estátua com escravizados, com africanos livres. E coloca uma legenda de quando foi feito aquele monumento. Quando era a ideia. E o que nós estamos descobrindo agora. Então, eu acho que... Eu sou contra queimar livro, destruir... E também porque a coisa fica. Se você queimar, é pior. Porque ela volta. Tudo que você censura, volta. Como que é a frase? Quem não lembra do passado está... Condenado a repetir no presente. Eu acho. Então, vamos fazer um processo educativo até. Também acho. Sabe? Então, bota outros monumentos na frente. Essa discussão também nos Estados Unidos, né? Sobre as estátuas dos caras lá da... Ah, dos escravizadores. Do Cecil Rod. Não, e aquela estátua lá do... Que tinha no estado mais ao sul. Que eles derrubaram. Que era um grande escravizador. Quem que era? Me fugiu agora. Enfim, mas eles derrubaram e jogaram... Estão derrubando. O da guerra civil. É que levar para o museu? Como é que você leva para o museu? E outra coisa... O Borba Gato? É, aquele negócio enorme. Então, tem uma coisa teórica. Como eu trabalhei no MASP muito tempo, não dá também para os museus... E também a pirâmide do Egito. Ou outra coisa que foi feita com... A pirâmide até tem uma discussão se foi escravo ou se não foi também. Hoje em dia. Mas, enfim... O que você faz? Bota a história nela. Eu também acho. E bota uma coisa que Walter Benjamin, esse filósofo tão incrível que morreu por causa da guerra, que ele sempre fala, faz uma contra-história. Uma contra-narrativa. Isso quer dizer que não existiu... Isso também é bem importante. Aquela história toda que a gente falou do 7 de setembro. Eu estou dizendo aqui que não aconteceu o 7 de setembro, que D. Pedro não estava lá. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer contra-narrativas. Falar de outros ângulos. Entrar por outra porta, por outra janela. É uma coisa com os bandeirantes. E como que está o trabalho do historiador hoje em dia? Tem outras formas de descobrir coisas novas? Como? Tem muitas formas. Primeiro... Tem muita coisa sendo revisada por causa disso? Eu que trabalho muito, que tenho uma historiografia muito forte da escravidão. Muitos historiadores negros sensacionais e negros fazendo a história da escravidão. É uma importantíssima. Eu estudo, no fundo, as teorias brancas em relação aos negros. O darwinismo racial, as teorias raciais. O darwinismo racial é o que é? O darwinismo racial foi o seguinte. No contexto que começa a abolir a escravidão em outros países, no Brasil, toma força uma teoria científica que era o darwinismo racial, que supunha que as raças eram totalmente distintas. que existiria entre uma pessoa negra e uma pessoa branca uma diferença que nem uma diferença entre dois animais diferentes. E que a mistura levava à degeneração. E que as raças negras, algumas raças negras, teriam que ser extintas, porque elas estariam fadadas à criminalidade, a problemas mentais. Era uma coisa que se discutia na academia. Se discutia abertamente. Mas tinha esse nome, darwinismo racial? Darwinismo racial. No Brasil, nós tivemos um professor médico na escola, ele era natural do Maranhão, mas viveu, deu aula na Bahia, o Nina Rodrigues, que ele escreveu um livro, ele queria que os médicos interferissem no código penal para separar brancos de negros. Nós estávamos no caminho do apartheid social. A gente chegou a ter essa discussão. Vários teóricos. Eu tenho um livro inteiro sobre isso que se chama Espetáculo das Raças. Era uma teoria super. Então o que o pessoal estava querendo fazer? Estava percebendo que a escravidão ia acabar. Estavam querendo usar justativas. Exatamente. Para manter as pessoas negras numa posição inferior às pessoas brancas. E usar o quê? A ciência para explicar, a biologia para explicar. Isso era o darwinismo racial. Que foi usado também no Hitler, nessa teoria do ariano. Do supremacismo branco, do arianismo. É o mesmo tipo de teoria. E você vê isso renascendo então? Agora? Essa teoria de que existem pessoas superiores que outras. Muito. A gente vê o crescimento desses núcleos. Está na merda, né? Você é otimista ou você é pessimista em relação ao ser humano? Eu não quero saber, porque eu começo a conversar com certas pessoas. Me dá uma tristeza aqui. Eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Tá. Ou seja... Deixa eu ver se eu entendi. Vai. Quando você analisa casos, você é pessimista. A humanidade em geral tem mais coisas boas do que... Acho que a gente está... Que é isso que você falou. Eu acho que a gente na questão racial... Temos muitas coisas que reiteram, repetem. Mas temos mudanças. Ou seja, temos agora pessoas negras, mulheres. Indígenas ainda não, hein? Precisamos mudar isso. Mas entrando em posições importantes nas empresas, nas escolas, nas universidades. Então está mudando. A longo prazo muda. Mas não adianta a gente relaxar. Porque se a gente relaxar, não muda. O seu pessimismo vem de que parte? Dessa constatação de que está acontecendo essas coisas? O meu pessimismo é porque a gente continua praticando um racismo muito estrutural. Nós continuamos... Cada um de nós aqui tem N exemplos de violência. Sim. Contra mulheres. Contra pessoas negras. Não é... Deixa eu lembrar. Quando foi que uma pessoa negra foi parada pela polícia? Não. É toda hora. Sim. Não é? Então, eu sou muito... E eu também sou pessimista no varejo. Porque eu acho que a gente tem que manter essa posição de vigilância cidadão. Isso sim. Isso eu chamo de vigilância sadidante. E da minha parte... Sadia, né? Não é uma coisa... Não. Tipo, ah, não vai mudar nunca. É uma vigilância. É o que você falou, né? É. O pessimismo fala, cara, eu não me conformo que isso ainda aconteça. Eu não me conformo. Eu não vou naturalizar isso. Exato, exato. As pessoas sempre falam, ah, mas você fala isso porque... Não, eu não vou naturalizar isso. Se você quiser naturalizar, você naturaliza. Então, eu acho que no varejo você tem que ser um pouco pessimista para as coisas mudarem. Porque senão você fica nessa... Eu detesto essa felicidade tóxica, cara. Eu odeio isso. Eu odeio aquelas pessoas que falam, ah, mas aí quem vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem, gente. Não vai ficar tudo bem sem ninguém fazer nada. Tem que se fazer alguma coisa. A própria democracia... Ela está sempre em risco. E ela é um regime incompleto desde que nasceu. Desde os gregos, se quiser. Incompleto, por quê? Porque... Porque a gente sempre... Ela nunca foi na totalidade. Ela nunca contemplou todos os direitos. Se você pensar na Grécia, os escravizados e escravizadas não tinham direitos. Os estrangeiros não tinham direitos. E as mulheres não tinham direitos. É dizer 87% daquela população. E democracia é assim. A gente sempre tem novos direitos que a gente tem que abarcar. É, dá dois passos para frente e um passo para trás. Dois passos para frente sempre a gente... Empurra esse que foi para trás, sabe? O passo do caranguejo. Exato. Da marola. Vai e outro. E você vai empurrando. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista para frente. Mas aqui no cotidiano da gente... Mas você não chega a ser amargo em relação a isso. Não, né? Não. Porque o perigo é a gente ficar amargo, né? Amarguês não. Mas a gente precisa ser um pouco pessimista. No sentido de ser mais realista mesmo. É que às vezes eu me pego meio amargo, assim, sabe? Tipo, ai, cara... É, vou desistir. Não, tipo, na pandemia, sabe? Eu achei que todo mundo ia ficar melhor. Pô, estamos passando todo mundo a mesma merda. E aí eu vejo umas coisas acontecendo e falo, cara, a gente não aprendeu nada. Aumentou o racismo. Aumentou a violência policial. Aumentaram os casos de misoginia, né? Quer dizer, a gente... E nas redes sociais também. Foi um inferno. Nossa, foi terrível. Foi terrível. Foi uma coisa assim de uma... Tentando o dedo para o outro e... Ah, dizendo eu que estou certo. Lembra do negócio dos oxigênio? A galera tentando ajudar e gente enchendo o saco de... Não, você está fazendo errado. Você não sei o que. É que o lá de Manaus foi grave, né? Pô, foi grave para caramba. É, e o Pazuello foi eleito, né? Então, a gente... Morei dois anos em Manaus. Você morou... E olha que loucura. Manaus também foi das cidades que mais sofreu em 1918. Por quê? Com a gripe espanhola. É mesmo? É. Porque a gente sabe também que tem essa... A gente tem imperialismo externo e imperialismo interno, né? Claro. Eu acho que a região sudeste tem uma atitude imperialista em relação aos outros estados. Sempre falta ajuda nos extremos, né? Sobretudo. Mas imperialismo no sentido de... Eu sei o que é melhor para vocês. Eu decido. O que vale para São Paulo e Rio vale para o Brasil. Ah, não. Mas durante muito tempo os dirigentes eram todos do sudeste. A nossa história ainda é muito... Eu não vejo um país tão diferente quanto o Brasil, assim. Tento do próprio país ele ser tão diferente geograficamente, culturalmente. O Brasil é... É, mas por que a gente tem essa repetição, né? 1918 e agora a pandemia. Porque são estados menos assistidos, né? São estados que têm menos atenção por parte da república. Então... Agora a parte otimista. A otimista. O que você está vendo agora de possibilidades para a gente? Eu acho que a gente tem aí pela frente, né? Ao menos um governo que os termos mais utilizados nos discursos oficiais foram democracia e diversidade. Em combate à desigualdade. Acho que são os eixos, né? Então acho que essa é uma questão muito importante para o Brasil. Básica, né? De ter um Estado impactado pela questão da desigualdade. A fome voltou no Brasil. Isso não é possível. Não é possível a fome voltar. Esse é o tipo da... Isso me comove, sabe? Eu fico... Comove no meu lado pessimista, né? Eu falo, gente, não dá para andar atrás assim, sabe? Gente passando fome no país. A gente tinha superado isso. Então a gente precisa de um Estado republicano, né? Que lute pela democracia, lute pela diversidade. E lute pela... Se a gente não vai conseguir acabar a desigualdade aqui no plano imediato. Mas porque a gente tem uma política vocacionada para o combate à desigualdade, sabe? Não é possível que seja um país desses extremos, sabe? Não é possível. E em relação ao lance do que a gente falou de repetir algumas coisas, você teme que possa agora do outro lado, né? A gente teve esse lado dos bolsonaristas, mas a gente ter essa cegueira também do lado progressista que tapar os olhos para a coisa. Você fala, não, gente, o que tinha antes é pior, então vamos assim. Porque antes era assim, né? Não, senão o PT volta. Agora, não, gente, o Bolsonaro pode voltar. Não tem esse perigo também dessa cegueira de... É, isso daqui está errado, mas é melhor do que antes. Porque eu tenho medo disso também. Não, sectarismo é sempre ruim. Eu lembro quando o Lula foi eleito, eu escrevi uma coisa mais ou menos assim. Não é o paraíso, mas é o final do inferno. Acho que é bom, vai. É um nome maravilhoso. Que bom esse nome. É, porque eu acho assim, né? A gente estava vivendo um inferno, sabe? Eu comecei no Instagram, no período do Bolsonaro. Por quê? Você não era de rede social? Não era. É mesmo? Não era. Eu comecei super de sem querer, por causa do meu trabalho no Museu de Arte de São Paulo. Vamos até falar, depois que você terminar isso, a gente acabou de... Entrou já direto na história, quero depois saber do teu caminho, vai. E aí eu fazia uma coisa só de arte. E aí quando o ministro Pontes da Ciência, que agora é senador, foi eleito como ministro da Ciência e Tecnologia, eu sou dessa área, trabalhei CAP, CNPq, eu fiquei tão revoltada e eu tinha acabado de participar de três palestras, diferentes palestras em que ele estava. E ele falava as mesmíssimas coisas, chorava nos mesmos momentos, chorava assim compulsivamente de soluçar. E é um cara que, sabe, o que ele fez como astronauta, além de fazer propaganda de travesseiro, sabe? Uma coisa assim. Aí eu não aguentei e escrevi. Bom, escrevi, nunca tive tanta reação. No Instagram? No Instagram. E sobre quem ele era. E aí um monte de coisas que eu não conhecia mesmo. Letra maiúscula, caveira, osso. Foi apresentada ao ódio da internet. Foi apresentada, porque até então era aquela coisa bonitinha. Já viu aquela... É muito legal naquela entrevista do Chico Buarque, né? Que ele fala que... Ele não sabia que tinha tanta gente que me odiava. Eu também não. Quando entrou no... Eu não tinha noção. E aí eu entrei nessa coisa e, como eu sou capricorniana, eu falei, vou responder. Mas eu não sabia. Eu sempre conto essa história, mas é verdadeira. Você não tinha noção. Eu achava que eu estava respondendo para você aqui. Falaram, olha, é o seguinte. Tudo com grande educação, né? Não, muito obrigada pelo seu comentário. Sempre assim. Mas eu discordo daqui. Eu vou te dar um dado. Você achava que com o cérebro e com a razão você ia convencer uma pessoa. Não, e mais do que isso. Eu achava que eu estava tendo um papo aqui. E aí a minha filha uma vez me falou assim, mãe, você está mandando bem nas suas respostas. Aí eu fiquei ofendida com a minha filha. Falei, você está entrando na minha correspondência. Eu lembro, nunca vou esquecer. Eu sempre menciono isso, porque foi a frase dela. Ela falou, eu e a torcida do Flamengo. É, está todo mundo. Então eu não sabia. Mas aí eu comecei a usar o Instagram como uma... Eu nem sabia o que era textão. Depois que eu vim, eu descobri que eu faço textão todo dia. Mas faço sozinha, respondo sozinha. E eu comecei a usar como uma coisa de... Sabe, sempre dou dados, cito fonte. Como uma forma de... Porque... Tem uma missão lá que você está levando ela à risca. Eu fiz escola pública, fiz universidade pública. Eu queria saber qual é a tua história. Você era criança, você queria ser o quê? Você imaginava o quê quando você era criança? Eu vou te contar, parece que é destino, mas não era, não. Porque a minha família veio da França e da Itália. Então eu tive um... Schwarz é... Schwarz é do meu marido. É húngaro. É húngaro? E o meu é Moritz. Moritz. É, que é do lado francês. Mas era Camerini e Moritz, que Camerini é o lado italiano. Italiano. E Moritz, o lado alemão e francês. E os meus dois avós eram historiadores diletantes. E aí o que aconteceu? Os dois vieram durante a guerra, família judia, né? Sim. E trouxeram o quê na bagagem? Livros. Livros. Então, primeiro, eu acho que isso foi um exemplo tremendo para eles. E eu cresci como... O que era importante para eles, né? O que é aquela pergunta terrível, né? O que você levaria na sua mala... Uma ilha deserta. Uma ilha deserta, né? Eles levaram livros. E livros de história. Então, eu fui socializado. O meu avô, ele contava histórias de criança, mas sempre com personagens históricos e tudo mais. Sabia contar histórias? Sabia. Era bom de... Cara, ele era muito melhor que eu. E meu avô italiano também, um mais engraçado. O avô italiano era meio debochado. O avô francês era mais aquela coisa francesa, toda iluminista. E aí, quando, na minha época, a gente fazia um teste de QI, que eu acho uma coisa terrível. Ah, tinha isso mesmo. Eu lembro desse teste de QI na escola. Cara, eu fiz isso daí. Terrível. Lembra como que era? Era múltipla escolha? Era uma coisa de... E tinha muito de... Eu sempre fui boa de quebra-cabeça, de coisa de raciocínio. Então, o que aconteceu? Vou dar uma informação pra você, que eu acho que vocês não sabem, hein? Dê essa informação. Sou tricampeão de montagem de quebra-cabeça. Lá do ABC. De quantas peças? Mas em primeiro. Peraí, como que... Sim, primeiro. Claro. Claro. Quantas peças? Era assim. Era nas bibliotecas municipais. Era em dupla. Eu lembro, era molequinho. Que legal. E, sei lá, na primeira etapa podia ser duzentas. Aí na segunda etapa era de todos... São Bernardo. Era pastor-sealado pela Grow. E aí era quinhentas peças. Você tinha tempo pra montar. Quem montava mais peças? Demais isso. Puts, eu era viciado. Parabéns. Nunca mais montei quebra-cabeça. Sério. Eu era viciado. A gente de Jujuba, a gente tem quebra-cabeça em comum. Mas hoje em dia você monta ainda? Monto. Três mil peças. Eu não monto mais. Olha que louco. Nas férias. Mas por que você falou isso? Ah, porque você gostava de montar quebra-cabeça. E aí, o QI, o que que prova? Prova que tinha muito exercício com quebra-cabeça, com lógica. Então, eu fui muito bem. Meu pai engenheiro, preconceito. Quando foi fazer o teste de QI, ia fazer o teste vocacional. No teste vocacional, dizia que eu podia fazer matemática, engenharia e humanas. Muito depois. Porque você também tem esse preconceito em relação a humanas. Quem faz humanas, em geral, é por defeito. Não por vontade. E aí, meu pai, engenheiro, quando deu o teste, falou, ó, aqui é minha herdeira, né? Aí, eu falei pra ele, eu nunca vou esquecer. Eu fui com ele no lugar e falei, pai, se eu for fazer um prédio, vai cair. E aí, eu falei pra ele, olha, eu quero fazer história. E ele, muito francês, ele falou, você não vai querer esperar marido, né? Eu falei, não, não quero. Como assim, esperar marido? Ah, porque era preconceito. Que mulher que fazia humanas, era porque... Tinha um preconceito? Com humanas, ainda tem. Que é cheia de ideias? Você vai querer ficar cheia de ideias, é isso? Não, ao contrário. Que mulher que fazia humanas, era porque não queria seguir profissão. Ué? Queria, é. Tinha isso? Gente. Tipo, fazia por fazer? Que fazia por fazer. E também, eu fui muito bem em exatas, deu no jornal da USP, o caso da menina que entrou em história com média de não sei o que. Como se você não pudesse, quer dizer, o seu desejo é morar em fazer história, em fazer ciências sociais, em fazer filosofia, sabe? E ir pro lado de humanas mesmo. E aí, eu fui, entrei na USP e logo... De cara, você gostou? Gostei de cara. Logo, tive bolsa de iniciação científica, que eu recomendo pra quem quiser seguir carreira. Fiz já uma pesquisa na graduação sobre escravidão. Eu estudei a escravidão em Vila Bela, atual Ilha Bela. Como é que funcionava a escravidão, não num sistema de grande propriedade, mas de pequena propriedade, pra mostrar como tinha escravidão em todos os lugares. E aí, segui carreira. Entrei no mestrado na Unicamp, aí fiz o doutorado na USP. A sua ideia era o quê? Trabalhar onde? A minha ideia era dar aula. Era ser professora e escrever livro. Eu adoro escrever. É mesmo? Adoro. Se você me deixar escrevendo... O primeiro livro você lança quando? O primeiro livro foi um livro em quadrinhos com Angeli. Lembra do Angeli? Claro que lembro. Eu sou quadrinista, né? Você é também. Então, sou da turma. Olha, o Palma de Goma... Eu sou quadrinista e essa geração, Laerte, Angeli, o Adão e o... O Adão eu não lembro. O Adão é mais novo, ele entrou depois. Mas era Os Três Amigos era o... Ah, Os Três Amigos? É, Adão, Laerte... Falta mais um. Caramba! E o Glauco? O Glauco. O Glauco que faleceu. Exato, exato. Bem triste. Bem triste. O cara assassinado. E me influenciaram pra caramba. Esses caras? Na época do Chiclete com banana. O Angeli, quando a gente foi fazer o lançamento, que era Caio Império, República Volver. É muito legal esse livro. Mas como que era? Era uma história em quadro? Você escreveu o roteiro? Você deu ideia? Eu não. A gente fazia tudo junto. E ainda fazia, com o Spaka agora. Eu tenho três livros que... Com o Spaka? Com o Spaka. Porque ele já foi cover do Cazuza, né? Foi cover do Cazuza. Olha que louco. Spaka? A gente... Com o Spaka eu fiz o Dão João Carioca, que o Spaka inventou uma coisa incrível que eu expliquei pra ele, que todo mundo chama o Dão João de rei. Mas ele só vira rei quando falece a mãe dele, a Dona Maria. Ele era príncipe. Aí o Spaka fez o Dão João andando. Ele fez um Dão João muito engraçado, falando sempre, calma, Carlotinha, calma, Carlotinha. E aí quando todo mundo chamava Dão João de rei, na Bahia eles falavam, meu rei, meu rei, que é expressão. E eles falavam, rei não, príncipe. Aí fizemos As Barbas do Imperador e fizemos agora o livro sobre Lima Barreto apresentando a República. Tudo com o Spaka. Eu adoro quadrinho. Sou louca por quadrinho. Fiz ponto no vestibular. Ô, o tempo todo. Mas você lê? O mouse, tudo você leu? Tudo. Mouse. Eu que publiquei na companhia. Tintin, na companhia. Tintin. Olha... Eu adoro. Mas você... E eu fiz ponto no vestibular, tenho muito orgulho. Dois pontos em história por causa do Asterix. É mesmo, porque Asterix é demais, mas na Companhia das Letras, você tinha uma... Eu comecei, agora quem tá... Antes era o André Conte, agora o Emílio, mas eu comecei com eles essa linha de quadrinhos na companhia. Porque eu acho que quadrinhos... Muito tempo você sabe disso, ser quadrinho, você sabe... Tem muito preconceito. Durante muito tempo era coisa de criança só, né? É. E eu acho que não. Você lê mouse, você fala... Cara, o que é mouse. O que é pra você entender o racismo, pra você entender a discriminação, pra você entender... Você tem imensos livros. A gente teve um programa aqui, no dia que você lembrava do Holocausto, com um sobrevivente e com um jornalista, né? E ele falou, cara, que os... A própria propaganda nazista representava os judeus como ratos, né? E aves de rapina, né? É. Com aqueles... E também como ratos. E o quadrinho é isso, né? Os ratos. Os ratos são os judeus e os gatos são os nazistas, né? É, muito incrível, né? Não, eu... E aí... Mas não sei porque eu falei de quadrinho. Não, a gente tava falando porque que... Você queria publicar livro e eu perguntei qual foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, o meu primeiro foi em quadrinho. Aí depois eu publico... Que ano foi esse com a Angeli? Cara, vamos ver. Se quiser, ele pesquisa aí. Essa é a minha vida, né? Mas aí o primeiro livro mesmo foi o meu mestrado, que se chama Retrato em Branco e Negro. Que é como os escravizados apareciam nos jornais. Como você produzia essa discriminação aos negros nos jornais no período final da escravidão e começo da república. Como era? Construindo essa ideia de que eles eram desleais, que eles eram vagabundos, que eles não queriam trabalhar. Impressionante. Muito impressionante. E como o jornal é um produtor dessas falsas verdades. Aí depois eu publiquei o meu doutorado, que se chama Espetáculo das Raças, que é esse que eu descrevi. Sim. Que mostra como nós estávamos a um passo do apartheid social e inventamos que era uma democracia racial. Depois disso, eu escrevi esse livro sobre o D. João, que chama A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que eu conto a história da independência a partir... Mas foi encomendado ou foi uma vontade sua de escrever sobre? É mesmo? Esse ainda era minha. É. Aí depois eu escrevi As Barbas do Imperador, que é um... Como é que se constrói a imagem desse imperador, né? Tão sábio, tão... Depois... E aí foi embora. Fiz, nossa, tantos... Brasil, Uma Biografia, A Bailarina da Morte... Sabe quantos livros, ou são tantos? São muitos. Sério? Mais de 20, mais de 30? São mais de 20. Nossa... É, assim, de single só, eu são uns 15. Tá. Mais. E tem um que eu tenho... Putz, isso aí perde a conta. E se juntar os enquadrinhos, juntar os livros infantis, né? Infantis também, qual que... O último que eu fiz foi um que eu chamo óculos de cor, eu vou te mandar. É, manda, manda. É, enxergar e ver. Que eu trabalho muito com essa ideia que é diferente você... Que uma coisa é uma capacidade biológica, e outra é uma eleição cultural. E é um experimento numa escola do Alvo, que estudava numa escola particular, só com amigos brancos, e uma escola que adota cotas. E o que é que vai acontecer com essa experiência? O livro é sobre isso? É. É bem bonito. E 25 anos, pra ele, ou é mais pra mais velhos? É, um pouquinho mais velho, mas eu dou pra ele, eu mando pra ele, você vai lendo pra ele. A história dá, acho que... Pois tem todo um anexo que fala de vários temas que a gente tratou aqui, mas pra crianças de 8, 9, 10 anos. Ah, que legal. E a ilustração da Suzana é maravilhosa. Eu acho que... Enfim, eu não tenho preconceito com livro, nem filme. Também não. Qual? E o livro que eu tenho mais orgulho é o do Lima Barreto, Triste Visionário, que é uma biografia que eu fiz a minha vida inteira sobre o Lima Barreto, que é esse intérprete fundamental do Brasil, que morreu com 40 anos. Qual a importância dele, você acha? Olha, Lima nunca foi tão atual, porque o Lima Barreto viveu no começo do século XX, denunciou no começo do século XX o racismo, foi internado duas vezes no manicômio, em 1914, em 1918, por conta do evinismo racial, por acharem que... Ah, ele tá falando umas coisas estranhas, ele é louco? Ele é louco, ele é louco, sofre de neurastenia, que eram que falavam, mas era sobretudo um escritor engraçado, ele escreveu crônicas, escreveu romances, escreveu matérias de jornal, escreveu dois diários maravilhosos, um dos diários ele escreveu no hospício. E acabou a sua vida lutando pelos direitos dos brasileiros de uma forma geral, contra os brasileiros serem tão estrangeirados, essa mania que todo estrangeiro é doutor. Entendi. Ele era um autor completo, sabe? Qual que é o livro preferido dele? Aqui, ó. Esse é? Esse é o do Spaca. Ah, tá. Que é esse que eu escrevi com o Spaca, que é o Lima Barreto contando... Mas é em quadrinhos ou é ilustrado só? Esse é em quadrinhos. E tem a biografia, que se chama Lima Barreto, Triste Visionário, que é, se você achar, é muito bonita, porque é a capa... Para ele procurar qualquer triste? Não, Lima Barreto, Triste Visionário. Tá. E você vai ver que o Spaca é um craque, que ele coloca tudo aqui, todas as lutas, e na frente um Lima Barreto super simpático. E aquele naviozão lá atrás? É por causa da revolta da armada, porque na Primeira República estouram todas as revoltas, né? Desde as revoltas das mulheres, então aqui na frente, até Canudos, né? Você tem o Antônio Conselheiro. Tiradentes lá. Aqui você tem a revolta da armada, aqui você tem os governos civis, né? Aqui você tem os 18 do Forte, que foi uma revolta militar. Então o Spaca tem essa capacidade de colocar tudo na capa, né? Que é uma maravilha. E no livro, não sei se você achou. Ele vai achar, vai achar. Eba. Esse é o Lima Barreto, Triste Visionário. De quem é essa capa, você lembra? A capa é maravilhosa. A capa é o seguinte, todas as imagens que a gente tem do Lima Barreto, ele não se orgulharia delas. Por quê? As pessoas põem na capa do Lima Barreto a imagem dele na prisão. Por isso. No hospício. Que ele diz, eu estou sequestrado. Então ele não se orgulhava de aparecer com roupa listada, né? Escrito pandemônio, que era a sessão onde ele foi colocado, todos os demônios. Ou então uma imagem dele branqueada, como funcionário público. Eu falei, eu não vou colocar nenhuma. Aí eu conversei com esse pintor, que é sensacional, ele se chama Dalton Paula. É um pintor negro, de Goiânia, super premiado. E falei, vamos fazer a capa do Lima, Dalton? E aí ele estudou muito o Lima Barreto, né? A capa mesmo. Isso aqui é uma cinta que sai, né? Pra gente ver o Lima todo. Tem a imagem inteira e essa parte de baixo ela abraça a capa e ela sai assim, né? E o Dalton fez esse Lima com esse olhar meio... Porque a ideia do livro é chamar a ideia de triste visionário. Porque triste é uma pessoa caída. Mas triste na gíria também é uma pessoa que nunca desiste. Se eu falar assim, você é triste, hein? Você não esquece de me perguntar de novo isso. Então eu queria dar essa ambivalência do triste. E visionário é isso também. É uma pessoa que vê muito louro... Enxerga muito a frente, é. Mas é também um xingamento, né? Quando você é visionário demais, é uma pessoa que você não vê o presente. Então eu queria justamente mexer com essa ambivalência. E o Dalton fez isso, né? E fez um Lima super forte, né? O Lima descrevia a cor dele e diz que ele era cor de azeitona queimada. Ele falava isso, né? Então o Dalton fez esse Lima e o Dalton sempre coloca esses narizes muito fortes para... Ao invés de dizer isso é vergonha, dizer não. É autoestima. E faz esse cabelo muito encaracolado, muito caprichado. Você sabe se isso é óleo? É óleo. É óleo? É óleo sobre tela? E ele é um artista que... Eu vou publicar agora um livro todo sobre ele. E eu chamei de o sequestrador de almas. Porque o Dalton é isso. Ele faz retratos que ele como que sequestra a pessoa, sabe? Ele puxa a alma mesmo, né? Qual é o teu livro preferido? O Lima, Barreto? É difícil, né? É como você perguntar filho preferido. Mas eu acho... Eu gosto muito de Clara dos Anjos. Clara dos Anjos tem que ler. Foi o livro que o Lima Barreto escreveu a vida inteira. Tem gente que por preconceito diz que ele era desleixado. Clara dos Anjos tem mais de sete versões. E Clara dos Anjos, que ele não viu publicado. Ele termina em 1922, mas ele morre em 1922, em novembro. Então, 1922 não foi só o ano da semana de 1922, o ano do bicentenário. Foi o ano da morte de Lima Barreto, que é muito representativo. E ele escreveu esse livro a vida toda. E todos os personagens do Lima são o Lima. A Clara é uma menina jovem, negra, que vive nos subúrbios, que tem todos os sonhos, como o Lima. E que termina, no caso dela, ela foi estuprada por um homem branco. Imagina, ele escreve isso em 1922. Caramba! Termina solitária, grávida e muito desiludida. Então, é um pouco o Lima, que lutou muito e acabou perdendo do racismo. Morreu com 40 anos de racismo, eu digo. E o teu trabalho na Companhia das Letras é o quê? É selecionar? Você tem essa liberdade? Eu já fui muitas coisas. Eu sempre fui a editora de livros acadêmicos. E o trabalho de uma editora o que é? É selecionar o que vai ser publicado ou não? O trabalho de uma editora é... Não é editora, para o pessoal entender, não é editora de livro. A profissão é editora, a função. O que faz o editor? Você pode ser uma pessoa mais passiva, no sentido de só receber obras. Recebeu a obra e aí você... E você decide se ela é boa, se ela não é, se ela se adapta à sua coleção ou não é. Mas você pode ter uma atitude propositiva. O que é uma atitude propositiva? Quando você fala, está faltando esse livro. Nunca ninguém escreveu sobre tal coisa. A gente precisa. Ou então, uma decisão da companhia. A gente não tem uma lista de autores negros. Não tem uma lista de autores indígenas. A gente vai... Mesmo que seja diferente, vamos atrás. Vamos criar esses livros. Então, o editor faz as duas coisas. Eu criei a Letrinhas. Eu criei o Quadrinhos na Companhia. Mas aí a minha carreira, como acadêmica, foi aumentando. Eu dou aula não só na USP. Eu dou aula em Princeton, nos Estados Unidos. Dou aula, em parte, na Alemanha. Eu já dei aula na França. Eu dei aula em Osasco. Olha a diferença. Não é nada diferente. Estou brincando. Eu não acho... Eu sou professor também, só que diz desenho. E eu não acho que os meus alunos da USP são piores que os alunos de Princeton. De jeito nenhum. Ao contrário. Eu acho que eles são muito bons. Estão todos bons. Cada um com as suas curiosidades. E eu não acho que os alunos de Princeton. É uma audiência, né? Mas aí eu comecei a virar uma editora muito ausente, né? Porque eu não estava muito fisicamente. E aí eu deixei de ter essa parte tão direta. Então eu leio livros ainda, seleciono alguns livros. E aí quando a companhia... Tem tempo de ler ainda muito livro? Ou diminuiu? Minha vida é ler. É mesmo? É. O que eu faço na vida é ler. Eu lia muito e realmente... O Luiz, o meu marido, que é um grande editor e um grande autor também, né? Um grande escritor. Ele, quando as pessoas falam assim... Ela está ocupada? Ele falou, não tem perigo. Ela está sempre ocupada. Ela só interrompe. Eu vou interrompê-la um pouco. Essa pergunta não existe, né? Ah, quem tem um livro nunca está sozinho, né? Nunca está. Você já se acostumou a ler no Kindle da vida? Ou você gosta ainda do papel? Eu me acostumei, mas eu gosto de um papel. Eu sou daquelas... Eu não achei que ia me acostumar, sabia? Mas... Mas é que... Para viajar, né? Eu não posso falar isso, mas eu sou daquelas que grifa livro, faz orelha, faz não sei o quê. Eu tenho essa relação afetiva com os livros. Cheiro o livro. Isso que eu ia falar. Eu até estava com vergonha de falar. Eu cheiro o livro como se fosse droga. Abro, olho assim. Cheiro o livro, é. Eu olho a textura do papel, se é um cocher, a gramatura. Antigamente, só de olhar o papel eu já falava, é tal gramatura, é tal papel. Hoje eu perdi totalmente esse contato, mas eu era... E eu brinco que quando a companhia fez essa joint venture com a Penguin, em Random House, que é uma grande editora multinacional, né? E aí eles tinham que inventar um nome para mim. Aí eles tinham que inventar em inglês. Aí todo mundo quebrando a cabeça, como que a gente vai chamar ela? Porque ela não está aqui todo dia, ela edita, mas não edita. Aí ela cria linhas, mas sai, não sei o quê. E aí eles falaram assim, já sei. Ela vai se chamar Chief of Content, que quer dizer chefe de conteúdo. Eu achei um nome tão snob que eu digo que, na verdade, quando me perguntam qual é a minha posição. Você não perguntou, mas eu vou dizer. Chefe dos contentes. Chefe dos contentes, em vez do conteúdo, muito bom, muito bom. Ô, Leni, perguntas aí. Vamos lá, eu vou fazer um xixi, se você me permite. Gente, daqui a pouco vamos. E daqui a pouco eu preciso tomar a serra. Tá bom, a gente está falando mais de meia hora, mais de meia hora aqui, né? Agora que eu ouvi, gente. Passa rápido. Quarenta minutos, deu. Ó, a Amanda Oliveira, ela falou aqui o seguinte. Lilia, gostaria que você falasse um pouco sobre o ofício do historiador Mark Bloch, como que a história é escrita cientificamente e o papel da historiografia contra o revisionismo. Olha, Amanda, eu sou fã de carteirinha do Mark Bloch, escrevi a introdução desse livro, O Ofício do Historiador. O Mark Bloch escreveu... Ah, perdão. Eu sempre falo, você vê que é professor que dá aula, a gente nunca fala para o microfone, né? Eu estou imaginando que eu estou falando com a Amanda aqui. Oi, Amanda. O Mark Bloch escreveu esse livro, Amanda, de cabeça. Ele estava preso, ele trabalhou na resistência durante a Segunda Guerra Mundial, estava preso. E ele escreveu esse livro com a memória dele. Então, o livro é um exemplo de resistência, da resistência da memória. Uma pessoa que se engajou contra o fascismo e que mostrou o papel da história, como a memória é uma função fundamental de uma democracia. Porque todo regime autoritário quer o esquecimento, ou só quer lembrar de uma parte. E a gente tem que trabalhar, nós demos aqui nesse programa, com as perguntas do Vilela, muitos exemplos de como a gente combate o revisionismo. Como a gente combate história com bula, né? História não tem bula, história pesquisa. E se a pesquisa desmente o que a gente acredita, a gente tem que mudar o que escreveu, né? Então, esse livro é um exemplo ético, moral e prático do ofício do historiador, né? No seu combate pela memória, né? Pelo direito à memória. O Guilherme mandou aqui também, ó. Boa tarde, Lilia. Sou ávido leitor seu. E lembro como se fosse hoje da sua palestra na reitoria da Universidade Federal do Paraná, se não me engano. Aí fala aqui, gostaria de saber quais serão os seus próximos projetos. Tem livro em andamento? Tem, olha, Guilherme, eu vou, tô começando um projeto todo, eu adoro começar projetos, né? Porque nessas horas é que você se dá o direito de imaginar. Essa sensação de que tudo é possível, né? É, imaginar se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu tô criando um livro, não contei muito isso aqui não, mas tomara que dê certo, que eu acho que meu próximo livro vai se chamar Utopias Brasileiras. E a ideia é trabalhar com a ideia de utopia, né? Como toda, sempre se criou essa ideia de uma civilização em lugar nenhum, né? O nome utopia vem disso, lugar nenhum. Que é uma espécie de projeção pro futuro, né? Otimismo no futuro. E eu quero começar com os indígenas, né? Que tinham uma utopia tupi-guarani, muito linda, né? Os mitos tupi-guarani sobre uma outra terra, um outro mundo. Até pra mostrar que não fomos nós, ocidentais, que criamos a utopia. Depois entraram um capítulo sobre o Brasil. O Brasil foi imaginado muitas vezes antes de existir, né? Foram os irlandeses que falaram de umas ilhas chamadas Brasil. Muito tempo depois, muito tempo antes da, né? Assim chamado descobrimento, que não foi um descobrimento, né? Foi uma invasão mesmo. E acho que esse é o novo projeto, Guilherme. E obrigada pelo carinho. Ó, a Nanda Chie, ela falou aqui, Lilia, te adoro, você me inspirou a cursar ciências sociais. Você é o máximo, sou sua fã. E aqui tem um outro Guilherme também, que ele falou o seguinte, Lilia, sempre dando uma aula, já li quase todos os seus livros, sempre uma delícia de ler. Qual a sua opinião sobre as cotas sociais ao invés da racial? Aí colocou aqui mel. Não sei se mel. Mel? Ele colocou depois do... M-E-L. É, M-E-L. Depois da pergunta, ele colocou o mel. Uma síndrome. Como é o nome dele? É Guilherme Buldol, esse aqui. Oi, Guilherme. Olha, eu, durante muito tempo... Eu não sou contra cotas sociais, mas eu acho que não funciona se ela não misturar com cota racial. Por quê? Porque as cotas... Quem são as pessoas socialmente afetadas no plano da educação? As pessoas pobres, você dirá, tem toda razão, mas sobretudo as pessoas negras. Então, eu trabalho na Universidade de São Paulo com um conceito que são marcadores sociais da diferença. Quer dizer o seguinte, as marcas que a sociedade cria para produzir diferença. E muitas vezes essas marcas são relacionadas. Então, a gente precisa colocar junto o critério social com o critério racial, porque senão você não pega desigualdade. No Brasil, a desigualdade tem cor. Como eu dei o exemplo da Covid, Guilherme, que a Covid teve cor no Brasil. Teve endereço, CEP e cor. Com isso, eu não estou essencializando cor. Mas eu estou mostrando como cor é uma construção social. E essa construção social que nós chamamos de raça, ela é uma forma de não falar de desigualdade. Então, acho que se nós atendermos a população negra, as populações negras, as populações indígenas, nós estaremos obrigatoriamente fazendo cotas sociais. Tanto que nós fizemos na USP um critério que já foi evidente. Ou seja, a pessoa para entrar no critério cotas tem que ter estudado por três anos em escola pública. Claro, vai pegar a gente. Vai pegar. Mas vai pegar, sobretudo, a população pobre e negra. Isso que eu queria te perguntar. A gente já tem algum tipo de medição, desde que foi implantado cotas, o que aconteceu de melhora? Tem alguma coisa? Tem muitos estudos. Eu recomendo muito o estudo do José Lio Santos. Que estuda todas as universidades. E quando começou a história de cotas, muita gente falava, as pessoas não vão seguir a universidade. Já está provado que não. Que o nível de desistência é baixíssimo. Baixíssimo. Você tem que amparar com moradia, claro. Tem que dar condição, senão a pessoa não consegue acompanhar. Mas já ficou claro que isso não era verdade. E já está ficando muito claro como isso está mudando o critério de capacitação no Brasil. Que essas pessoas que entraram pelo critério cotas agora são médicos, são engenheiros. E não tem uma discriminação pós. Você entendeu? Ah, ele veio por cota, então deve ser. Não, dentro da universidade não. Também no começo se dizia isso, as pessoas esquecem. Não existem. E a verdade, o que está acontecendo aqui, antes na universidade, as pessoas negras entravam sobretudo nas faculdades consideradas mais fáceis. Fáceis por quê? Porque a disputa é menor. Sim. Filosofia, educação, até história também. E agora, o fato dessas pessoas entrarem na engenharia, engenharia de produção, na medicina, na odonto, está sendo fundamental. E eu sou a favor... Direito. No sentido que mais é mais. Ou seja, você ter na sua empresa pessoas que vêm com históricos diferentes... Você só está ganhando. Experiências diferentes. Você só está ganhando. Você tem uma visão que você nunca teria... Eu penso que esse conceito de experiência como um conceito... Não é só a coisa que passa na vida. É o que você carrega. Claro. Como conhecimento da sua vida. Porque não tem só o conhecimento da escola. Não, a gente é uma soma de tantas coisas, né? Não é? E aí, imagina você contar com essas experiências, altera tudo, né? Altera tudo. Então é isso, Guilherme. Ó, o pseudo... Você só pega a pergunta do Guilherme? Só tem Guilherme aí, né? É, não, teve dois Guilhermes. Dois Guilhermes. Um é o Guilherme Santander, que eu não quis falar o sobrenome do Panacá. Ah, para fazer propaganda. Já fez agora. Esse é o Bubol. Ó, o pseudo-cientista, ele falou aqui o seguinte. Você acha que a proibição da maconha é fruto do racismo? Legalizar seria positivo para a sociedade? Olha, essa também é uma questão... Esse é Guilherme também, não? Não, não. Esse é o pseudo-cientista. Ah, o pseudo-cientista. Chama de Guilherme, não colocou Guilherme. A gente chama de Guilherme. É, aqui a gente não sabe o nome da pessoa agora. Daqui para frente, Lene. Todas as lábias. O cara não coloca nome, a gente chama de Guilherme. De Guilherme. Então, o tema da discriminação da maconha é uma questão fundamental. A gente sabe como existem diferentes políticas. Eu dou aula em Princeton, moro muitas vezes em Nova Iorque. Lá está aberto o consumo de maconha. Agora sim está aberto. Tem toda uma discussão da ideia. E eu sou partidária de que se você proíbe, você produz mais interesse, produz negócio, produz pessoas que lucram com isso muito mais, produz toda uma cadeia, produz morte, porque é um trabalho ilegal. Então, eu acho que tem muitas vantagens. Onde tem racismo aí? É porque a gente tem essa... A gente falou muito disso, né, o Edilé, como as palavras não são. Acho que agora ficou claro. A representação da verdade. Elas são a verdade. E a gente sempre vincula as pessoas que moram nas comunidades, que a gente chama, para falar mal de favela, são comunidades. A gente vincula as pessoas pretas e logo vincula ao tráfico ilegal e logo vincula à violência. Essa é uma rede de estereótipos causada pela proibição. É preciso ter critérios, é preciso saber que maconha está entrando, que também não pode ser qualquer maconha. é preciso que tenha... Mas eu acho que a proibição gera uma rede de negócios ilegais que, por sua vez, gera muita violência e gera muita discriminação também. Como a lei seca, né? É. Agora, isso geraria um programa inteiro, né? Eu estou falando rapidinho e é quase irresponsável. Isso realmente tem que desenvolver essa ideia a mais. Fala, Lênin. Ó, o Rodolfo Guilherme aqui. Você está brincando. Não, eu estou brincando. Ah, tá. Nossa, eu acreditei que era o Rodolfo Guilherme. Ele pediu para você falar sobre o vídeo que você fez falando do racismo reverso. Então, como eu tenho essa posição há muito tempo, né? Eu falei desde o meu mestrado... Não, desde a iniciação científica eu estudo o processo de racialização no Brasil. E pensando muito nas teorias produzidas pelos intelectuais e intelectuais brancos, né? Brancos e brancas. Muita gente me acusa de... Ah, eu sei se eu estou falando isso, mas existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. O que é o racismo reverso? As pessoas que defendem racismo reverso defendem a ideia de que os brancos têm sido preconceituados. Mas vamos lá. O Lênin falou aqui que como ele é parado pela polícia. Quero ver quantos brancos são parados pela polícia. Aqui para entrar aqui nesse condomínio, o cara não tinha me visto porque a janela estava fechada. Ele falou, para aqui para a identificação. Ele me viu assim. E já liberou. Falou, vamos liberar. Imagina, fala que casa você vai. Telefona aí. Fala aí o nome. Fala qualquer nome. Ele falou uma hora. Isso não aconteceria com uma pessoa negra. E vejam que o segurança era negro. Então, as pessoas que falam de racismo reverso não vivem a situação de morar em lugares sem água potável, sem infraestrutura básica. Não, quem morreu agora nos acidentes em São Sebastião? Sobretudo a população que mora nas encostas, a população pobre e muito negra. A gente não vive essa discriminação da polícia, das batidas policiais. A gente não vive a discriminação dos pequenos poderes, que são os porteiros na frente dos edifícios. Então, não existe racismo reverso. Isso não existe porque os brancos não sofrem de racismo estrutural. Então, esse é um conceito errado, porque gera uma equivalência que não é correta. Não existe. O Eduardo pediu para você falar um pouco sobre as faces da desigualdade no Brasil. Bom, Eduardo, isso também é quatro horas, mas vamos lá, Eduardo. Fala um pouco já. Vou falar um pouco. Já falei um pouco, vou falar mais. A desigualdade tem muitos lados no Brasil. Como eu falei, os três mais fortes são os três que são obrigação da República. Saúde, educação e segurança. Nós falhamos nesse quesito. Nós somos muito desiguais na educação. Os índices de desistência da população pobre, ainda no ensino básico, estou falando aqui, é muito maior do que a população branca. E a população pobre, então, é jogada para o emprego muito cedo, não pode seguir a escola. A saúde, nós temos o SUS, e defender o SUS é quase um programa de direitos humanos no Brasil. É um programa sensacional, mas mesmo assim, nós não temos, por exemplo, um atendimento psiquiátrico. A questão psiquiátrica, a saúde mental é pouco tratada no SUS. E nós sabemos o quanto com a COVID as pessoas estão sofrendo com depressão. Depressão virou uma doença, infelizmente, endêmica. E só as elites podem cuidar, porque não tem esse tratamento para pessoas pobres. Só tem um tratamento muito forte, muito... Segurança. Nós sabemos que as mães negras sabem exatamente o que significa quando um filho negro sai e vai para a rua. Porque a chance não é verdade. O Nilman está aqui, o Lenin está aqui, quem sou eu para falar. Mas a gente sabe que a segurança não é igual para todos no Brasil. Então, temos outras faces que a gente poderia explorar aqui, mas acho que essas são as mais visíveis. Aqui foi. Foi. Obrigado, então, Lenin. Obrigado, Lilian. Que papo aqui. Claro que o convite fica estendido para uma nova vinda, porque a gente só arranhou aí alguns assuntos. Obrigado demais. Mas você não está livre, a gente sempre termina o papo com três perguntas. Eu lembro. A gente já mandou antes. Então, se prepara. A primeira, depois de agradecer a tua vinda aqui, é que a gente falou da tua vida, da tua carreira, da tua história de vida. E olhando para trás, Lilian, qual você acha que foi o momento mais difícil? Bom, a... Toda a tua carreira ou da tua vida? Bom, deixa eu agradecer, então, antes de falar do momento mais difícil. Muito obrigada por esse momento bom na minha vida. Foi uma conversa muito legal. Muito legal mesmo. Não percebi mesmo o horário. E olha que nós somos pessoas de tempo, né? Marcadas pelo tempo, eu não... Olha, eu vou dizer dois. Um foi a morte do meu pai. Meu pai faleceu com 40 anos na minha frente. 40 anos? É, ele era um grande exemplo para mim. Eu estava com ele sozinha, eu não entendi o que aconteceu. Demorei muito... Dezinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Poxa. É, estávamos eu e ele. Eu demorei muito para entender o que era a morte, né? E também fui eu que contei para a minha avó e para o meu irmão. Porque minha mãe, tadinha, ficou num luto danado. Ainda bem que eu estava com a minha irmã também, que é uma pessoa incrível, mas... Meu irmão logo chegou e fiquei muito mais unida a eles e a minha família, mas foi um momento muito difícil na minha vida. Na minha carreira foram muitos momentos, né? Esse primeiro momento, quando eu disse publicamente que era contra cotas e eu aprendi que não, que estava errada. Ah, você chegou a dizer publicamente. É, teve um manifesto e é muito importante a gente reconhecer e é muito importante que um intelectual, uma intelectual, aprenda a... Não fica preso a ideia eternamente, né? Não, a gente precisa mudar, né? Nada nessa... Não, aqui nesse programa, aqui, como eu converso com muita gente, eu já mudei várias ideias aqui e não tenho o menor problema com isso. A gente tem que mudar. Esse foi um momento difícil, mas que eu também me reconstruí com esse momento, né? Então eu sempre uso isso para dizer que ninguém tem pacto com o certo, né? A gente tem pacto é conosco mesmo, com a nossa verdade, né? E com aquilo que a gente aprende. Então, eu vou até fazer uma blague aqui que tem um antropólogo que eu gosto muito, norte-americano, Marshall Sallings, que ele diz o seguinte, em relação à carreira. Existem duas verdades em relação a uma carreira acadêmica de sucesso. Uma é que um dia estaremos errados. A segunda é que um dia morreremos. E aí ele diz, uma carreira de sucesso é feita quando a segunda coisa acontece antes da primeira. Que fantástico! Deixa para provar que está errado. No meu caso não, mas enfim. E a segunda é o seguinte, falando de morte, né? A gente vai morrer um dia, Lília. Desculpa eu falar isso para você, mas espero que demore muito tempo, dê para você escrever vários livros. E para o pessoal que voltar daqui a 327 anos, no futuro, e está vendo esse vídeo que vai ficar para sempre na internet, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, o epitáfio. E esse aqui eu não pensei. Eu acho que podia ser, aqui jaz uma pessoa que mudou de ideia muitas vezes na sua vida. Pô, que maravilha. Isso é visto como defeito para algumas pessoas. Não pode ser. Como você mudou sua opinião? Pô, claro. E você tem que reconhecer, tem que... E acho que isso é muito importante nesse momento de ódios e de verdades tão cristalizadas. A verdade é uma bengala que a gente apoia e perde o apoio, né? Então é preciso saber levantar de novo. Total. E você tem alguma dúvida, Lília? Na vida? Tem alguma questão que você fica se perguntando? Eu só tenho dúvida. Então divide uma com a gente. Eu só tenho dúvida. Ah, muitas dúvidas, né? Por que uma farmácia 24 horas tem fechadura? Não. Vamos dizer mais filosóficas. Eu sempre gosto de aprender. Meu filho, quando era pequeno, ele tinha dúvidas monumentais. Ah, é muito legal, né? Meu filho, mas você pergunta... Não é demais? E essa a idade que ele está é demais. É muito louca as perguntas que ele faz. Ele me perguntou uma vez. Aonde o dia vai quando ele morre? Nossa, que bonito. Essa é uma dúvida minha. Isso é um bom nome de livro para criança, né? Não é? E eu acho que a memória é um pouco... Falei para ele, mora na memória, né? Que mora um pouco... Então eu tenho essa dúvida. Parece uma coisa boba, mas é talvez porque eu tenho uma mãe, que eu adoro, que vai fazer 91 anos, e que está se havendo com a questão da morte. Fala comigo muito de morte. E ela chegou para mim um dia e falou... Agora, esses dias. Eu tenho pensado muito na morte. Eu achei que ela ia falar uma coisa mais filosófica, e aí ela me disse... Eu tenho muito medo de ficar sozinha quando eu for enterrada. Eu fiquei pensando tanto nisso, sabe? Nessa coisa de ficar sozinha, né? Do que é ficar sozinha, do que é ficar acompanhado. O que a gente faz quando a gente está vivo? E o que a gente faz com a nossa vida? E o que a gente faz com a nossa memória? Sou uma pessoa de memória, né? A minha vida inteira eu dedico a isso. Pensar um pouco, porque eu acho que a história é isso, né? Estudar o passado, pensar o presente e projetar o futuro, né? Mesmo o futuro que a gente nunca vai saber. Então, todo historiador... Você me perguntou se eu era pessimista ou otimista. Todo historiador, no fundo, é otimista. Porque a gente fica sempre visionando um futuro aí. Sozinho ou destópico. Sozinho ou acompanhado. Obrigado demais, Lili. Obrigado. Eu acho que esse papo tem várias coisas aí que a gente pode continuar em outros programas especiais. Como você falou, isso dá um programa especial sobre isso e sobre aquilo. E vamos conversar sobre isso no futuro aí. Obrigado demais. Obrigado a vocês que estiveram nessa live. Ô, Leni. O que o pessoal faz agora? É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. Ative o sininho para receber aí as notificações. E, é claro, coma o Jujuba, porque Jujuba é sensacional. Jujuba é vida. E se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou até o final desse vídeo. Escreve nos comentários. Ver e enxergar. Aí a gente sabe que você chegou até o final que fica entre a gente aqui. Ok? Beijo no cotovelo e tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.